Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio web. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1442. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1441, de 22 de abril de 21. Aqueles que a aprovam, permaneçam como estão. Então está aprovada. Senhor presidente, eu só pergunto se o Ministério Público está presente? Sim, o Ministério Público está presente. Ah, ok, beleza. Está ótimo, obrigado. Então passamos para o vídeo de vista, com o processo 132.185, com a palavra a conselheira revisora Nalu Maria Lima Gouveia. Bom dia, senhor presidente. Eu pensei que ia passar para o conselheiro Cristóvão, mas bom dia a todos. Que bom que nós estamos todos aqui, graças a Deus. Só um momento, não está saindo no rádio. Não está saindo no rádio. Está saindo, João? Está saindo no rádio. Ah, então está, porque aqui me informaram que estava saindo, mas parou. Mas tudo bem. Desculpa, minha nobre conselheira, pode continuar. É, mas o senhor tem razão, senhor conselheiro Valmir. E agora, mas agora já está saindo, viu? O senhor estava com razão. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Senhor procurador, doutor João, muito querido, que bom tê-lo aqui. Conselheiros, conselheiras, senhor presidente. Esse processo, ele já tem... Eu vou votar com o relator, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que vota pela regularidade com ressalva das contas do Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre, referente ao exercício de 2018. Responsabilidade dos senhores Sebastião Cibá Machado de Oliveira e Michel Marques Abraão, valendo como ressalvar a ausência de parecer de controle interno da descrição analítica. Então, senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro Valmir. Está desligado, senhor presidente. Ficou faltando só... Agora fica faltando só o voto do conselheiro Ribamar. Com a palavra do conselheiro Ribamar para o seu voto. Excelência, você podia ler os demais votos? Faz muito tempo que a gente trouxe esse processo para cá. Verdade. Verdade. Valeu. Senhor presidente. Sim, pois não. Nós estamos sem... Se me permite, eu tenho aqui as anotações. Então, com a palavra do nosso procurador. O conselheiro relator, o conselheiro Valmir, votou pela regularidade com ressalvas, acatando a manifestação ministerial e foi seguido pela conselheira Dulce e agora pela conselheira Nalu. O conselheiro Antônio Malheiro, considerando que houve uma despesa maior que a receita no valor de R$ 49.274,84 e que o artigo 41 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi revogado para não deixar restos a pagar sem cobertura financeira, apesar de que a corte, na decisão do processo da Fundacri, já tinha decidido de forma contrária e parecia do Ministério um pouco de contas também, ele vota alternativamente em dois sentidos. Primeiro, transformar o julgamento em diligência para citar o gestor quanto aos restos a pagar sem cobertura financeira. Não sendo esse o entendimento do plenário, pela irregularidade das contas e pela aplicação de multa-sanção no valor de R$ 3.570,00 ao gestor. Reservaram-se o conselheiro Ribamar e o conselheiro Antônio Cristóvão estavam ausentes naquela sessão. Portanto, se se julgar apto nessa sessão, ele também pode me votar. Obrigado. Excelência, eu queria mudar o meu voto. Eu queria mudar o meu voto, tendo em vista do novo entendimento do pleno. Resta a pagar não é mais problema, então eu acompanho também o relator, Excelência. Só informação, conselheiro... Malheiro. Antônio Malheiro, esse processo não tem restos a pagar. Tem, mas é só para o seu Michel. Ele, na realidade, deixou de lançar eles. Mas mesmo na situação do Michel, também pela confirmação da área técnica, a não ser que seja, não esteja na contabilidade do tribunal, mas... Mas, de qualquer forma, eu passo a acompanhar o relator, pelo novo entendimento, independentemente de confirmação ou não. E a conselheira relatora também, revisora, acompanha o relator, né? Isso, que não tem problema, nem o resto a pagar. Então, tudo bem. Então, ficou a unanimidade, né? Alto, o conselheiro Ribamar. O conselheiro Ribamar ainda. E o conselheiro Ribamar. Eu acho que eu não estava na sessão, quem estava era a conselheira Maria de Jesus. Eu acho que ela, se ela estiver presente, ela pode entrar e votar. Conselheiro Antônio Cristóvão, a conselheira Maria de Jesus se absteve de votar na sessão, porque ela foi convocada depois do relatório. Vossa Excelência não estava presente, mas o julgamento continuou. Então, hoje é que vai ser o julgamento. Se Vossa Excelência se julgar apto, pode votar. Se não, também é uma faculdade surta. Então, já é o entendimento da cor, se der ex-conselheiro Malheiro, nesse sentido... Pelo menos até agora, e aí nós acompanhamos, eu acompanhei o conselheiro Valmir pelo novo entendimento. Acompanhamos também o conselheiro Valmir. Conselheiro Valmir, obrigado, senhor presidente. Na realidade, nesse processo, pelo que consta nos autos, pelo que consta nos dados, que consta nos autos, não existem restos a pagar. Realmente, existe um déficit de R$ 49.274,00, mas ele foi coberto pelo saldo do exercício anterior, de R$ 54.752,00. Na realidade, existe um saldo financeiro, pois é o seguinte, de R$ 5.478,00. Por isso que eu acompanho o voto do novo conselheiro relator. Bom, então, não existe divergência, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e da revisora. Passamos para o processo 139.463, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, conselheiro presidente, por fazer a inversão de pauta, que eu tenho um compromisso a posteriori, de colocar essa inversão de pauta e os meus processos virem agora após o fim. Uma questão, senhor presidente, qual é o processo da pauta? Só para eu me situar aqui. É o 19, procurador. Obrigado. É o 19 da pauta. 19. Trata-se o pedido de revisão interposto pelo senhor Honra, Adalto Ferreira de Albuquerque, ex-diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Estado do AXANAC, em face do acordo 1930-2018 da Segunda Câmara, de 23 de abril de 2018, ex-diretorado nos autos do processo 24.341 de 2018, texto do Tribunal TCE, referente à apuração de responsabilidade pelo não envio de, ou envio intempestível das remessas de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Saneamento, referente ao 6º bimestre de 2017, descumprida a resolução TCE 87. A Secretaria das Sessões emitiu certidão, informando que o pedido de revisão é de natureza tempestiva. A DAF, terceira GCR, emitiu relatório técnico de folhas 16 a 19 dos autos. O Ministério Público junto a esse tribunal se manifestou as folhas 29 a 32. Pronunciamento do excelentivo senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, há um pedido de revisão, interposto pelo senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Estado do AXSANAC, no exercício de 2017. O gestor foi multado por este tribunal em R$ 3.570,00, por não ter encaminhado a esta corte de conta, no prazo e nas condições estabelecidas em lei, os dados a que se refere à resolução TCE ACRE, número 87 de 2013, relativo ao sexto bimestre de 2017. Em suas alegações, o gestor afirma que a Saneac não tinha contador em seu quadro de pessoal, que o contador que prestava serviço à Saneac era terceirizado, contratado e pago pela Secretaria de Estado da Fazenda, e estava com os pagamentos atrasados. Em razão disso, não comparecia na data certa para enviar os dados. O gestor afirma também que não tinha autonomia para substituir o contratado, nem recursos para poder pagá-los, contratando diretamente pela Saneac. A análise técnica deste tribunal afirma que o gestor poderia ter advertido o contador, eu notificado a Secretaria da Fazenda sobre as falhas, pedindo a substituição do contador. E, na verdade, o que apurou a área técnica deste tribunal é que era a Saneac quem fazia os pagamentos. Portanto, o gestor tinha total controle sobre o contrato, cabendo-lhe fiscalizar a execução de forma eficaz, e não fez. Com essas considerações, o parecer ministerial é no seguinte sentido. Preliminarmente, pelo não conhecimento do pedido de revisão, uma vez que ele não se adequa a nenhuma das hipóteses do permissivo legal, que é o artigo 70 da Lei Orgânica da Corte, se esse não for o entendimento do plenário, no mérito, pelo desprovimento do pedido. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendoza. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, o relator, o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Tenho o mesmo entendimento da segunda fase do procurador, ou seja, pelo conhecimento do pedido de revisão e do mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalteradas disposições contidas no acordo 1280-2017 da Primeira Câmara. pela comunicação desta decisão, o senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, após pelo arquivamento, é o voto. Senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Conselheiro Antônio Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ibamar. Acompanhe o voto nobre conselheiro relator, senhor presidente. Bom, então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Que permaneça com a palavra, com o processo 138.840. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de conto do Fundo Estadual de Saúde, Fundes. Fundes, referência de 2014, responsável da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária de Saúde encaminhada neste tribunal, dentro do prazo previsto na resolução TCE 87. O relatório preliminar da análise técnica emitida pela DAF, primeiro IGCE, está disponível às folhas 53 a 75 dos autos. Diante das inconformidades apuradas, pela DAF foi regularmente citada a senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária de Estado de Saúde, responsável pelo Fundes Gastos em Saúde. Também foram expedidos mandatos de citação pelo senhor Glebson Félix da Silva, gerente administrativo do Emonúmbro do Cruzeiro do Sul, fiscal do contrato. Em face das impropriedades notificadas do processo, de pagamento de citatório, e para a senhora Franciele G. de Souza, responsável na área técnica de dermatologia sanitária, em face das impropriedades verificadas no contrato 481 de 2010. Apenas a senhora Sueli de Souza Mello, consta, aproveitou a oportunidade, apresentou a defesa de folha 96 a 224 e 262 a 305. As justificativas e os documentos apresentados foram submetidos à análise da equipe técnico da primeira IGCE, que emitiu relatório complementar de folha 230 a 247, 320 a 330. seu turno ministério junto a este tribunal emitiu pareceres de folha 252 a 255, 343 a 347. Todas da larga do sentido do senhor procurador Sérgio Cunha Mendoza. É o relatório, senhoras e senhores conselheiros, conselheiras. Passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária estadual de saúde e gestora do fundo, à época, foi encaminhada a esta corte de contas conforme a resolução do TSEAC nº 87 de 2013. A primeira Inspetoria Geral de Controlo Externo emitiu relatórios às folhas 52 barra 74, 224 barra 241 e 310 barra 320. Citação dos gestores, às folhas 79 barra 86 e defesas tempestivas, às folhas 91 barra 219, 253 a 287, 293 a 296 e 301 a 308. O processo foi remetido ao Ministério Público de Contas no dia 27 de junho de 2017. Parecer ministerial, às folhas 245 a 248. Defesa complementar às folhas 253 a 308. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 7 de fevereiro de 2019. Compulsão dos autos, verifica-se que a análise técnica procedida constatou em seu desabono, após a fase do contraditório, as seguintes ocorrências. Um, divergência entre o resumo de movimentação mensal do almoxarifado e o valor registrado na contabilidade. Dois, não encaminhamento do relatório contábil de movimentação dos bens imóveis. Três, no processo número 7, 216, 071, 578, parra de 2014, foram detectados, um, ausência de numeração dos volumes e numeração das páginas. Dois, pagamentos sem o devido despacho de autorização do ordenador de despesas. E três, ausência de assinatura dos responsáveis na maioria dos relatórios de análise de pagamento. Quanto ao contrato número 481, de 2010, foram detectados pagamentos sem o devido despacho de autorização do ordenador de despesas. Cinco, falta de contabilização da folha de pagamento do ProSaúde, como outras despesas de pessoal e, consequentemente, inclusão desses gastos no limite de despesas com o pessoal do Poder Executivo Estadual. Seis, ausência da identificação do contador responsável pelas peças contávias no rol de responsáveis. E sete, alto valor pago a título de despesas de exercícios anteriores, que registraram a esse título despesas no montante de R$ 31.664.239,32, demonstrando que era uma regra de pagamento, quando essa deveria ser a exceção. Quanto à irregularidade noticiada no item 5, cumpre ressaltar que a área técnica destacou que a determinação da inclusão das despesas envolvendo o componente mão de obra do ProSaúde no cálculo do limite das despesas com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal apenas ocorreu em 8 de dezembro de 2016. É o Acordo 10.108 para 2016, o plenário. Posterior, portanto, ao exercício em análise. Ademais, analisando o item 2, observa-se que a falta de encaminhamento do relatório de movimentação de bens imóveis não ensejaria a irregularidade das contas, pois a exigência constante do manual de referência, primeira edição a que se refere a resolução PCAC nº 87,2013, refere-se à atualização do inventário de bens imóveis e imóveis e o documento apostado aos alvos, refere-se justamente ao relatório de liquidação da conta bens imóveis de 2014, além do relatório de folhas 303-306 com todos os tipos de imóveis, endereço e cidade nas quais funcionam as instalações da Secretaria de Estado de Saúde, apesar da gestora não ter encaminhado o inventário de bens imóveis por completo. Além disso, em consulta à prestação de contas do Fundo Estadual de Saúde exercício de 2015, objeto do Acordo do TCIAC nº 10.246, de 2017, verifica-se que não foi apontado na análise divergência na conta bens imóveis, indicando a mera falha formal deste item. Desse modo, propõe-se a ressalva para que o Fundo Estadual de Saúde adote as providências necessárias à efetiva implantação dos procedimentos patrimoniais, como já decidido nos Acordos do TCIAC nº 11.005, de 2018, 10.722, de 2018 e 10.725, de 2018. Diante disso, todos os ítens deste pronunciamento devem ser ressalvados para correção nas próximas edições da matéria. Antes posto, este Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalvas das contas do Fundo Estadual de Saúde referente ao exercício de 2014, de responsabilidade da senhora Suelide Souza Mello da Costa, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em razão das falhas evidenciadas neste pronunciamento, valendo as ressalvas como determinação para correção nas próximas edições da espécie, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Passamos a palavra ao nosso conselheiro relator, Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Sr. Presidente, o mesmo entendimento do doutor Parque, ou seja, pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a prestação de contas do Fundo Estadual de Saúde, com fundos, referente ao exercício sanitar e financeiro de 2014, responsabilidade da senhora Sueli Souza Mello. As divergências, as ressalvas estão descritas iguais às que o doutor Parque, nosso procurador, já expôs, ou seja, 1.1, divergência entre o resumo de movimentação mensal e mochorifado, 1.2, pagamento sem devido despacho de autorização, 1.3, pagamento sem devido despacho de autorização da ordenador de despesa, ou 1.4, falta de contabilização da folha de pagamento, e 1.5, ausência de identificação do contador, e 1.6, alto valor para o atrito de despesas de exercícios. São esses os senhores bem descritos e expostos pelo nosso procurador. Dois, pela notificação do atual gestor do Fundes, para tomar conhecimento do apurado, pela DAFO, e dessa decisão, devendo adotar as medidas necessárias para a correção das falhas apontadas, cada tema que existe, em tudo tanto ciências e tribunal. Após pelo ativamento, é o voto. Senhoras e senhores, conselheiras e conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro... Valmir Ribeiro, acompanhe o voto do nobre conselheiro relator, seu presidente. Conselheiro Antônio Malheiro... Não, esse qual é o que é que está em pouco tempo. Este é o processo difícil para DAFO, um processo de um fundo estadual na ordem de meio bilhão de reais. E aqui, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa da TI, mas uma análise dessas precisa ter esta visão, porque a mão só dos auditores fica pequena. É um fundo que é o dobro de uma prefeitura de Cruzeiro do Sul. Então, com isso, deixou de se ver algumas coisas com profundidade. Por exemplo, pagamento de instituições privadas foi 47 milhões, serviço de terceiros, 33. Só o material de consumo, 64. Passagens aéreas, 16 milhões. Terceiros, 135 milhões. Obras, 31 milhões. Então, são números muito grandes, que a gente acaba, às vezes, cancelando, sem ter oportunidade de analisar profundamente. Mas, em função das nossas pernas e das nossas condições, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator, seu presidente. Eu só queria fazer uma ressalva no que o conselheiro Malheiro está colocando, elogiando aí a sua iniciativa. Eu não sabia que nós éramos chamados de tribunal de contas-mães. Aí eu disse, mas por quê? Porque vocês não pedem quase nada. Ou seja, a gente só pede a despesa de pessoal, uma parte das licitações e a prestação de contabilidade. Ou seja, vejam que a gente deixa de pedir frota, que já resolviu o problema do combustível, almoxerifado, patrimônio, patrimônio, tudo isso, além de outras coisas, que outros tribunais, o Aldesp, falando com o pessoal do Aldesp, que é lá de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, que agora a gente está tendo muito contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, nós somos uma mãe, conselheiro Malheiro. Nós precisamos começar, eu acho que são as próximas resoluções que nós temos que fazer para ampliar o grau de consulta dos gabinetes, do Ministério Público, aquilo que mais o auditor precisa, que é informação, ou seja, dados, nós não temos aqui e os gestores estão no... Não disponibilizam. O cara diz, e por que você não disponibiliza? Porque o tribunal não pede, ou seja, somos nós que não pedimos. Então, não é... É uma... A maioria dos tribunais do país pede. Rondônia, por exemplo, pede, assim, muito mais do que nós. Bom, mas passamos ao próximo com a palavra a conselheira Dulce. O relatou, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relatou, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o relatou, senhor presidente. Bom, não teve divergência, então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 138.750. Sr. Presidente, eu vou retirar de pauta este processo. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 139.486. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada a este tribunal de contas pelo presidente da Câmara Municipal de Plástico de Castro, senhor José Nunes de Carvalho, mediante o expediente de folha, de folha 2, ofício 014 de 2021, de 27 de outubro de 2021, acerca da possibilidade de gratificação para os serviços de quadro efetivo e comissionados da Câmara Municipal de Plástico de Castro, tendo em vista as resoluções vigentes, tempo de serviços e tipo de serviços que não asseguram essa concessão. O expediente foi recebido e transformado em consulta em observância à papeleta de julgamento número 042 de 2021, folha 3. Após registrado e autuado, o feito foi encaminhado a DAF, que emitiu relatório técnico de folha 6 a 8, ministério público junto a este tribunal, manifestou a folha 12 dos autos em pronunciamento tratado do sentido, o senhor procurador Mário Névi, Sérgio Névi de Oliveira. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Com a palavra, o nosso procurador João Inílio para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo senhor José Nunes Carvalho, presidente do Poder Legislativo de Plácio de Castro, sobre a possibilidade de pagamento de gratificação com base em resoluções da origem a servidores efetivos e comissionados da unidade recebida por força da papeleta de julgamento número 042 de 2021. A demanda retrata a típica solicitação de assessoria jurídica, o que não condiz com as funções desta corte e não houve o acompanhamento de qualquer informação capaz de permitir a instrução do feito e a resposta em tese sobre o assunto. Nessas condições, concordamos com as conclusões da área técnica pelo arquivamento dos autos. Este é o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Devolvemos a palavra ao nosso relator Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Vou direto ao voto. Em face do exposto ao concordamento do artigo 37, exercício 7, da Lei Cumprimentar Estadual 38, combinado com o artigo 142, parágrafo 2º e 6º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, voto pela comunicação do senhor José Nuno de Cavalho, presidente da Câmara Municipal de classe de Castro, de que sua consulta não atende os requisitos regimentais de admissibilidade após as formalidades pelo arquivamento. É o voto, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Não era o seu relator. Não, Antônio Malheiro. Antônio. Obrigado, presidente. Antônio Malheiro. Bom, Antônio Malheiro. Presidente, ficamos sem saída. Agora, assim, nós acatamos na hora que chegou a consulta e agora nós não vamos acatar na hora de decidir. Então, ficou um pouco ruim. E aqui eu achei que faltou um pouco da DAF se debruçar, porque a legislação está no ELEGES. E se não estiver no ELEGES, eu tenho que cobrar e ela está lá. Então, quando eu digo que ele não mandou a legislação junto, eu não preciso ou o ELEGES não funciona e não faz o seu papel. Mas, como nada foi feito, eu acompanho a gente e eu volto o nobre relator. Conselheira Dulce. Eu também fico com a mesma preocupação, senhor presidente, porque esse pleno, ele acatou e ele deveria ter a resposta, né? Mas eu vou acompanhar o conselheiro relator. Conselheira Nalu Gouveia. Conrelatou, senhor presidente. Conselheiro José Ibamar. Conrelatou, senhor presidente. Bom, então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Conselheiro Cristóvão, então, obrigado. Eu agradeço a todos pela gentileza de fazer a inversão de pauta e principalmente a vossa excelência, presidente. E vou me retirar da sessão por um... Eu tenho um compromisso inadiável agora, há pouco, nesse horário que vai seguir. Então, eu peço a gentileza de me retirar e agradeço a todos os senhores. Um grande abraço a todos. Bom dia, meu doutor. Bom dia. Obrigado. Passamos para o julgamento da pauta. A conselheira Maria de Jesus, ela estava, ela tinha pedido para participar do encontro da Udicom e agora já concluiu, ela está disponível, mandou mensagem, está disponível. Se ela tiver em rede, pudesse entrar. Estou aqui, presidente. Então, já presente e atendendo a sua convocação. Obrigado, bem-vinda, bem-vinda, doutora. Bem-vinda. Então, com a palavra o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro, com processo 138.496. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos ao relatório deste processo. Trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, então prefeito de senador Vilmar, em face do acordo número 1715, de 2018, da primeira Câmara deste Tribunal de Contas. Quem imputou-lhe a multa de R$ 3.570,00? No pedido, o interessado requer o provimento do mesmo para que seja excluída a multa aplicada. Seja excluída a multa aplicada. A segunda IGCE entende que as razões recursos não merecem acolhidas. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio do seu procurador, doutor doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. O relatório, senhor presidente, nobres, conselheiros e conselheiras. Passamos a palavra ao nosso procurador para sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito de Senador Guilmar, inconformado com a multa que lhe foi aplicada por este tribunal, no valor de R$ 3.570,00, em razão de não ter enviado no prazo legal as informações referentes à resolução 87-2013, atinentes ao quarto de mércio de 2017. Em suas alegações, o gestor afirma que estava afastado judicialmente do cargo, estava preso. Em razão disso, não pôde encaminhar as informações. A análise técnica realizada por este tribunal afirma que o afastamento do gestor ocorreu após o prazo para a entrega dos dados. Deveria ser em 2017 e ele foi afastado de dezembro de 2018 a agosto de 2019, retornando ao cargo em setembro de 2019. Com essas considerações, o parecer ministerial da labra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pela sua improcedência. Devolvemos a palavra ao relator conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Conheço o presente processo no mérito desse que as razões apresentadas pelo recorrente não trouxeram fatos novos capazes de alterar a decisão recorrida. Visto assim, visto, é analisado o presente processo e consubstanciado o relatório técnico de folha de folha barra 14 e no parecer do Ministério Público de Contas de folha 19, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para numérico negar-lhe provimento mantendo-se o teor do acordo 1715 de 2018 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas após a formalidade de estilos pelo arquivamento dos autos. É como voto o senhor presidente nobres conselheiras, nobres conselheiros. Está sem som, excelência. Em votação com a palavra o conselheiro Antônio Valeiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Bom, então, não tem divergência, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 138.233. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Passamos ao relatório. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz da Cruz Maia, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar contra o Acordo nº 1716-2018 da Primeira Câmara deste Tribunal de Contas que lhe imputou a multa de R$ 3.570. No pedido, o interessado requer o provimento do mesmo para que seja excluído a multa, seja excluída, digo, a multa aplicada. A segunda RCE, analisando a matéria, entende que as razões recursais não merecem acolhidas. emitidos os autos ao Ministério Público de Contas e se manifestou por intermédio de ser lúdico procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça. Este é o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nosso procurador João Izido. Obrigado, senhor presidente. Este processo é idêntico ao que acaba de ser julgado. O gestor é o mesmo, o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia. A multa é a mesma, R$ 3.570. O atraso é também referente à resolução 87-2013, também referente ao quarto trimestre. A única diferença é que agora trata-se do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar, e no anterior foi da Prefeitura de Senador Guilmar. Mas as alegações do gestor são exatamente as mesmas. Estava preso, não pôde encaminhar. A DAF informa que a prisão ocorreu depois do prazo para envio. Então, com as mesmas considerações do processo anterior, o parecer ministerial neste processo é pelo não provimento do pedido. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores sociais. com a palavra o relator, o conselheiro Guamir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Conheço o recurso no mérito, disse que as razões apresentadas pelo recorrente não trouxeram fatos novos capazes de alterar a decisão guerreada. Assim, visto analisado o processo é ser ainda consubstanciado. Relatório técnico de folha 11 barra 15 e, no parecer do Ministério Público de Contas de folha 20 barra 22, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para numérico negar de provimento, mantendo-se o teor do acordo 1716-2018 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é assim que vota, senhor presidente, novos conselheiros, novos conselheiras. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Maleiro. Acompanhe o voto, silêncio. Conselheira Dulce Nery, conselheira Dulce. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, excelência. Ficou a unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relatou. Permanece com a palavra, conselheiro Valmir, com o processo 138.198, Ok, senhor presidente, passamos ao relatório. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito de Santa Rosa do Purus, à época, conforme o acordo contra o acordo 1897-2018 da Primeira Câmara, que aplicou-lhe a multa de R$ 3.570,00. A segunda EGCE manifestou-se pelo não acatamento do pedido. O Ministério Público de Contas se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Enzido. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse é um processo curioso, é o primeiro processo de revisão que trata da resolução 101-2016, ou seja, do encaminhamento ou do não encaminhamento, que é o caso aqui, das informações da, no caso, a Prefeitura de Santa Rosa do Purus relativas à folha de pagamento e demais informações relacionadas à despesa total com o pessoal da origem. Essa corte tem jurisprudência consolidada que se o gestor não encaminhar no prazo, mas encaminhar depois, a corte exclui a penalidade de multa que foi aplicada. No caso, o gestor recorre, o senhor Francisco de Assis Charlandes da Costa protocolou o prazer de pedir de revisão, mas não não enviou os dados omitidos até o momento da análise do feito. Ele alegou simplesmente dificuldades encontradas oriundas da administração anterior, que o município é distante, que quase sempre não tem comunicação por telefone nem com internet. Nós estamos falando aqui de 2017. então, com essas considerações, o parecer ministerial seguindo o entendimento da área técnica é pelo não promovimento do pedido. Passamos a palavra ao relator, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Então, transcrevendo o pronunciamento do Ministério Público de Contas, senhor presidente, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para numérico negar-lhe provimento, mantendo-se o teor do acordo número 1897-2018 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Também acompanho o voto, senhor presidente. A resolução não é 101, é 102, né? Para o pessoal. Conrelatou, senhoras e senhores. Conselheira Nalu Gouveia. Conrelatou, senhor presidente. Conselheiro... José Ribamar. Conrelatou, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, senhores. Então, ficou a unanimidade, a unanimidade nos termos do voto, conselheiro, relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 137.948. Senhor presidente, este processo eu retiro de pauta. Vamos para o próximo. com a palavra, conselheiro, com o processo 132.068. Muito obrigado. Passamos ao relatório. Trata o presente, tratam os presentes altos e tomada de contas especial para a apuração dos fatos, dos fatos e eventuais responsabilização dos gestores que utilizam, ou seja, utilizaram recursos do convênio número 001 de 2010 e 004 de 2010 que tiveram os prazos de viagem, perdão, prazos de vigência com encerramento no exercício de 2011, conforme item 2 do acordo número 9.579, e 2016 do plenário desta corte. A segunda IGCE ao instruir o feito apurou um dano ao erário no valor de 62.920 reais e 46 centavos, conforme descrito no relatório de folhas 683, perdão, 682 e 695, ou seja, 682 a 695. O gestor foi devidamente citado, no entanto, quedou-se, inerte e não apresentou justificativa. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu inútil procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. Este é o relatório, senhor presidente. Fiquei bem ontem aquele chave. Este é o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nosso procurador, João Ingeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, este processo teve origem a julgar, este tribunal julgar a prestação de contas da Secretaria de Estado de Floresta em 2010. Naquela ocasião, a Corte determinou que fosse aberta uma tomada de contas especial, que é exatamente este processo, para apurar a execução de dois convênios, um de 2010 e o quatro de 2010. E, se for o caso, individualizar a responsabilidade. O convênio um de 2010, firmado entre a Secretaria de Floresta, foi firmado entre a Secretaria de Floresta e a Associação Vertente. E o convênio quatro de 2010, foi firmado entre a Secretaria de Estado de Floresta e o Centro dos Trabalhadores da Amazônia, CTA. Muito bem, instaurado o processo, a área técnica deste tribunal encontrou, fez os seguintes achados. Quanto ao convênio número um de 2010, firmado com a Associação Vertente, foram detectadas, um, despesas sem identificação dos beneficiários no valor de R$ 31.697,63. Dois, despesas realizadas antes da vigência do convênio, antes da assinatura do convênio, no valor de R$ 13.273,24. Essas são condutas vedadas por lei. Três, despesas, realização de despesas vedadas pelo próprio termo de convênio, pela norma estadual e pela norma federal atinente à matéria, com pagamento de juros e multas, no valor de R$ 1.497,67. Quatro, a ausência da aplicação financeira dos recursos enquanto os recursos estavam na conta bancária para utilização. Isso também é uma obrigação de quem faz convênio. E cinco, a ausência de devolução pela Associação Vertente, a Secretaria de Floresta, do saldo não aplicado do convênio, no valor de R$ 3.272,34. Quanto ao convênio número 4 de 2010, firmado com o Centro dos Trabalhadores da Amazônia, CTA, foram detectadas as seguintes irregularidades. Um, despesas não comprovadas no montante de R$ 10.000. Dois, a ausência de devolução do saldo não aplicado do convênio no valor de R$ 3.179,58. Além disso, foram encontradas notas fiscais emitidas após o término do convênio, após o término do prazo de vigência do convênio. Quanto a este aspecto, o Ministério Público de Contas esclarece que essa em si não é uma irregularidade, desde que as notas fiscais estejam vinculadas ao objeto e ao fato gerador, e o fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do convênio. Esse é o entendimento consolidado no Tribunal de Contas da União de que é objeto acorda o 109 de 2008 da segunda Câmara. E a área técnica por fim detectou ainda a existência de notas fiscais sem data. Mas isso também não seria uma irregularidade desde que comprovados os pagamentos, a adequação ao convênio, a finalidade do objeto e o fato gerador tenha ocorrido durante o prazo de vigência do convênio. Com essas considerações, o parecer ministerial da labra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerando irregular a prestação de contas hora analisada, a tomada de contas hora analisada, pela condenação do senhor Carlos Ovidio Duarte Rochas, então secretário de Floresta, a devolver ao Tesouro a quantia de R$ 62.920,46, que é a soma dos valores que eu acabei de mencionar. Esses valores devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, consoante autorização incerta no artigo 54, capta da lei orgânica deste tribunal e de multa sanção dosada a critério do plenário, desculpa, de multa assessória dosada a critério do plenário, consoante autorização incerta no artigo 88 da mesma lei orgânica. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselhos. Passamos a palavra ao relator, o conselheiro Valmín Gomes Ribeiro. Ok, senhor presidente, então vamos ao voto. O presente processo foi registrado e autuado em cumprimento à decisão exarada nos autos deste tribunal de contas, número 9.579 de 2016 deste plenário. Com a instauração da presente tomada de conta especial, foi possível apurar os fatos e identificar o gestor responsável pelas irregularidades ocorridas durante o exercício perdão, durante a execução dos convênios 00 2010 e 004 perdão, 001 2010 e 004 2010. O gestor, apesar de citado, deixou o prazo transcorrer livremente sem apresentar os devidos esclarecimentos ou justificativas que pudessem sanar as irregularidades apontadas pela área técnica. Assim, diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda IGCE de folhas 682 barra 695, bem como no doutro parecer do Ministério Público de Contas número 733 barra 738, concluo votando pela irregularidade da presente tomada de conta especial de responsabilidade do senhor Carlos Ovidio Duarte Rocha, ex-secretário de Estado da Floresta, com fundamento no artigo 51, inciso 3, letra C, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. Pela condenação do gestor à devolução de R$ 62.920,46 aos cofres do Estado, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento em face das irregularidades constantes com o fulcro no artigo 54, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 6.292,04, com fundamento no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, como voto senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros esta multa de R$ 6.292,04 é 10%. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Seu presidente, eu vou pedir vista desse processo. Pois não, ouvimos a conselheira Nalu Gouveia. Eu espero o voto da conselheira revisora, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Eu vou aguardar o voto da conselheira revisora também. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o relator, excelência. Bom, então aguardamos o voto da conselheira revisora, conselheira Dulce. Continua com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro, com processo 138.220. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Trata o presente processo e pedido de revisão interposto pelo senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manuel Urbano, a época em face do acordo número 1170 de 2017 da segunda Câmara deste Tribunal de Contas que o obrigou ao pagamento da multa de R$ 3.570. e resignado o gestor protocolou, ou seja, protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão requerendo a exclusão da multa a segunda IGCE analisando o pedido e forma que as razões recursais não foram capazes de alterar a decisão guerreada. O Ministério Público de Contas se manifestou por intermédio do seu luto procurador, doutor João Exílio de Melo Neto. Este é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Valmir. Passamos a palavra ao nosso procurador João Exílio. Obrigado, senhor presidente. O senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 3.570, em razão de não ter encaminhado a este tribunal os dados relativos à execução orçamentária financeira patrimonial e operacional da Câmara de Manuel Urbano relativo ao terceiro BIMERTE de 2016, protocolou o presente pedido de revisão alegando que Manuel Urbano é um local distante, frequentemente sem internet e sem telefone e que o não encaminhamento no prazo não causou nenhum prejuízo. A análise técnica deste tribunal confirma que os dados foram enviados somente em 23 de dezembro de 2016 e, portanto, prazo superior aos cinco dias tolerado pela jurisprudência deste tribunal consolidada na ata publicada no Diário Eletrônico de Contas número 794 de 2 de fevereiro de 2018. Além disso, a área técnica informa que em 2016 apenas duas remessas da Câmara de Manuel Urbano foram tempestíveis, ou seja, o gestor era quanto mais nos atrasos. com essas considerações o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o relator com o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele, conheço numérico, vê-se que as razões recursais apresentadas pelo interessado não trouxeram fatos novos capazes de modificar o aresto recorrido. Assim, visto e analisado o presente processo e substanciado no relatório técnico de folha 13, barra 16 e no parecer do Ministério Público de Contas de folha 21, barra 22, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para, numérico, negar de provimento, mantendo-se o teor do acordo número 1172, barra 2016, da segunda Câmara deste Tribunal de Contas. Após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, é assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhoras e senhores. Conselheira Dulce. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. É o relator, excelência. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro, com o processo 132,245. Muito obrigado, senhor presidente. Este processo 132,245 eu retiro de pauta. Muito obrigado. E assim eu encerro os meus processos da pauta. Obrigado, conselheiro Valmir. Agora com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 139,190. Obrigado, excelência. Este é um processo, é um pedido de revisão, é protocolado pelo doutor Parquet deste tribunal, em função de situações anteriores, porque quando se apurou a responsabilidade por contratação irregular, não se aplicou a pena de devolução das multas que ocorreram nessa situação, neste caso, R$ 453,81. O doutor Parquet até já nos pediu para nós encaminharmos todos de uma vez, mas eles não chegam ao nosso gabinete, por isso eu peço o VEN, então não consigo mandar todos, porque tem desistido, inclusive dessas situações, em função das decisões já recorrentes deste plenário, então é um processo idêntico, e esse é o sustento relatório. Obrigado, conselheiro, passamos a palavra ao nosso procurador João Isido. Obrigado, senhor presidente, as considerações são exatamente essas que acabam de ser expostas pelo novo conselheiro relator, este é um processo em que o tribunal julgou a contratação irregular de servidor, aplicou multa ao gestor pela contratação irregular, mas não pediu a devolução do dano causado do erário, com o atraso no recolhimento do FGTS, no caso aqui foi R$ 453,81, centavos, isso atendendo a requisitos de proporcionalidade. O Ministério Público de Contas recorreu em todas as instâncias, fez recurso de reconsideração, fez pedidos de revisão, e o tribunal já consolidou jurisprudência nesse sentido. No entanto, esse é um processo mais antigo, conforme já informou o conselheiro relator, o pronunciamento do doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira como custos lés era pelo conhecimento e procedência do pedido. Parecia, senhor presidente, senhoras e senhores sucidez. Passamos a palavra ao relator do processo, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Nessa mesma linha e acompanhando os entendimentos anteriores, que era pela quantia irrisória, mas hoje, inclusive, nós não temos nem pedido a devolução por multas e atrasos e até em encargos. Então, nesse sentido, volto pelo conhecimento do recurso de reconsideração, você próprio tem testigo e no mérito pela sua improcedência e mantendo essa decisão recorrida e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Você concorda? Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Valmir Ribeiro. Perdão, estava desligado. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Dulce. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, excelência. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra com o processo 139.148. Obrigado, excelência. Excelência, este processo foi aberto em função da comunicação do juiz da vara do trabalho em função da reclamante Fernanda da Rocha Ferreira da empresa Teixeira Guiá Limitada que prestava serviço na Rocha. Essa servidora, essa senhora, ela prestou com terceirizadas serviço na Rocha. Mas quando foi demitida, algumas verbas recisórias não lhe foram pagas e inclusive alguns meses da época que trabalhou lá na Rocha, mês de setembro de 2015, 14 dias de salário de junho de 2015, aviso pré-proporcional 33 dias, um 12 avos de gratificação natalina e a multa de 40%. E ela trabalhou de 29 de outubro de 2013 a 16 de 11 de 2015. A DAFO, quando faz a sua análise, envolve vários gestores, mas ao final ficou caracterizado que a mesma havia apenas trabalhado na época da secretária Savana Leite de São Paulo Carvalho. o valor da indenização total foi de 15.942 reais e 70 centavos, ao final se percebe que não era tudo para a parte do Estado, que iria para 13 mil, mas aqui há que se refrisar que o Estado diante disso faz uma ação de ressarcimento do gestor para poder retornar este valor. Então, aqui houve a cautela do gestor um pouquinho atrasado, mas houve, então nós temos que frisar essa situação. O doutor Parque se pronunciou através do seu juiz-procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza. É o relatório, silêncio. Com a palavra do nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor ouviu, o Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, foi condenado subsidiariamente em 15.942 reais e 70 centavos em razão da contratação mediante empresa terceirizada da senhora Fernanda da Rocha Ferreira, que trabalhou na OCA no período de outubro de 2013 a outubro de 2015. Conforme já se ouviu do conselheiro relator, esse valor é referente a salário de setembro de 2015, saldo de salário de 14 dias de junho de 2015, aviso pré-vindemizado proporcional, 10% proporcional, férias vencidas, multa de 40% do FGTS, FGTS não recolhido e multa dos artigos 467 e 577 parágrafo 8º da CLT. A empresa terceirizada foi a Teixeira e a Guiar Limitada, que não adimpliu a obrigação e o Estado foi condenado subsidiariamente. A análise técnica informa que a conduta, houve conduta omissiva dos três gestores no acompanhamento da execução do contrato, em razão da culpa e em vigilando. Em razão disso, cabível a aplicação da multa constante no artigo 89, inciso 2 da lei orgânica deste tribunal e a condenação dos gestores da devolução da quantia paga subsidiariamente, ou seja, de R$ 15.942,70, consoante a autorização incerta no artigo 76 da lei orgânica deste tribunal. O Ministério Público de Contas observa o seguinte, na responsabilidade subsidiária, o Estado só será demandado se não forem encontrados bens em nome da empresa. A responsabilidade de cada gestor deveria ter sido individualizada e não foi. O Estado propôs a ação de ressarcimento contra a empresa, conforme já noticiado pelo conselheiro relator. Ocorre que essa ação está pendente de citação no Tribunal de Justiça do Estado do Arco porque os responsáveis não foram encontrados. é uma ação que tem pouca chance de sucesso. Além disso, o Ministério Público de Contas observa que não é cabível a multa-sanção sem individualização da conduta de cada gestor. O atraso no FGTS ocorreu a partir de 2015, portanto, os gestores Flora Valadares Coelho e Armando de Figueiredo Melo não têm nenhuma responsabilidade. A responsabilidade também, conforme já se ouviu, é só da gestão da senhora Savana Leite de Sá, Paulo Carvalho. Observa-se também que em depoimento na Justiça do Trabalho, o senhor Gilmário Celestino Ferreira, que fiscalizava o contrato, disse que não encontrou nenhuma pendência com o FGTS da servidora contratada e cuja verbas trabalhistas a empresa não honrou, sendo o Estado condenado subsidiariamente. Ou seja, se o gestor do contrato não encontrou, não noticiou os secretários, porque ele não tinha conhecimento. E os secretários não sendo informados de nenhuma pendência nesse sentido, não há como cobrar deles a responsabilidade. com essas considerações, o parecer ministerial da labra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo arquivamento do processo e individualização das condutas. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores. Uma palavra ao relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, conforme se verificou, apesar de ter sido relacionados vários gestores, inclusive o próprio governador, no processo não cabe responsabilidade a todos eles, é apenas a gestora que estava na situação de condução do contrato naquela época. Mas cabe ressaltar, e nós temos dito, que o gestor às vezes não sabe de tudo e tem que tomar as ações. E, neste caso, a gestora depois entrou com a ação que ainda está correndo com as dificuldades ou não, mas hoje, inclusive, não depende dela o andamento dessa ação. Mas, pela sua atitude de colocação, entendo que foi colocado, diligenciou, prestou atenção, preservou o Estado. Então, em função disso, voto simplesmente por entender que não cabe aplicação de multa e, portanto, pelo ativamento dos autos. É como voto? Uma vez que há a ação de ressarcimento ao Estado, apenas pelo ativamento dos autos. É como voto, Sérgio? Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, seu presidente. Conselheira Dulce. Na íntegra, com o conselheiro relator, seu presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o voto do nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. A conselheira Maria de Jesus. Alô, conselheira Maria? Acho que ela caiu, deve ter caído na internet. Então, mas já completou a votação, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 137.294. Obrigado, excelência. É um processo de inspeção na Secretaria de Educação do Estado para verificar a existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal. Pela publicação de cinco editais, CEPLAG, Secretaria de Educação, no Diário Oficial, destinado a realizar a realização de processos seletivos simplificados com a formação de cadastro de reserva de cargos de professores temporários. A primeira inspetoria apresenta que já havia sido extrapolado o limite da despesa de pessoal em 2019. Foram citados os senhores Mauro Sérgio Ferreira Cruz, secretário, e o senhor Roberto Férez, que então era o secretário de planejamento. O secretário de educação apresentou a sua defesa e ele praticamente a baseia dizendo que havia necessidade de contratação do pessoal para substituir licenças e há alguns dados inclusive preocupantes porque dos professores em sala de aula 44,39% são efetivos e 55% são contratados temporariamente todo ano. Este tribunal já tem decisões para todos os lados, uma que pode, uma que não pode, metendo acima do limite, entendo que não pode, a não ser as substituições dos que estão, dos que foram sendo aposentados, mesmo diante da necessidade, porque aí tem que pressionar no todo para o enquadramento da despesa de pessoal. Mas o que ficou também apurado pela primeira é que houve contratações sem sequer ser feito o processo seletivo desses contratos temporários. o doutor Parque se pronunciou através do procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça ao relatório. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Educação e Esportes, publicou o edital número 1 de 2020 para a realização de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva para o cargo de professor temporário para atender a rede estadual de educação básica. Ocorre que publicou esse edital quando o Estado registrava despesas totais com o pessoal no valor equivalente a 53,74% da receita corrente líquida, isso com base no terceiro quadrimestre de 2019, que era o quadrimestre que acabava de encerrar, que é a referência para 2020, o início do ano de 2020. Esse percentual está acima, está extrapolado do máximo permitido em lei pela lei de responsabilidade fiscal. Então, nessa ocasião, o Estado estava sujeito às vedações do artigo 22, parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, não podia praticar nenhum ato que implicasse aumento de despesas com o pessoal. E contratação de servidor aumenta a despesa total com o pessoal. A defesa do secretário de Estado de educação, feita através da propriedoria geral do Estado, disse o seguinte, a contratação por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme previsão da própria Constituição Federal, está disciplinada na lei complementar estadual número 58 de 98. E lá, no artigo 2º, inciso 6º, permite contratações, dentre outras, para demais serviços essenciais e inadiáveis à população. E foi nesse item que se fundamentou a edição do edital, a publicação do edital. A secretaria, ele informou também que a Secretaria de Estado de Educação tem mais de 1.598 afastamentos legais durante o ano. Isso com licença maternidade, doença, readaptação, exoneração, aposentadorias e falecimento de servidores. Ele disse que realizou o concurso para 335 cargos efetivos e publicou o edital analisado, 1 de 2020, para cadastro de reserva, para prover os cargos no caso de afastamentos imprevisíveis, que são esses que eu acabei de mencionar, que constam da defesa do secretário. Além disso, ele disse que sempre foi realizado com professores provisórios a educação infantil e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Isso em colaboração com os municípios, até que essa faixa fosse integralmente repassada para os municípios. Portanto, segundo o entendimento dele, secretário, as contratações estavam vinculadas a reposições. Sendo assim, não haveria aumento de despesa total com o pessoal, porque as reposições fazem parte da exceção do artigo 22, parágrafo 1, inciso 4, da lei de responsabilidade fiscal, conforme o entendimento deste Tribunal de Contas, através do acordo número 9.612, de 2016, plenário, dado por ocasião da consulta da Casa Civil no processo 21.765.016.01. Ele afirma que existia dotação orçamentária, que a fonte era 300, que é o Fundeb, e que após a convocação dos aprovados no processo seletivo, ele verificou a insuficiência dos classificados. Então, ele teve que realizar a contratação direta de mais dois mil professores, mais de dois mil professores. e isso ocorreu sem sequer processo seletivo, mas foi avalizado por parecer da própria Avenida Geral do Estado, se que informa o secretário. A análise técnica realizada por este tribunal afirma que o gestor não provou que... Passamos a palavra ao nosso relator, conselheiro Antônio Malheiro. Mas, excelência, o novo procurador ainda não terminou. É porque ele está com problema na internet, né? É, eu terminou. Voltou o novo procurador? Eu não percebi a internet tinha caído aí, não sei o que houve, mas até onde... Eu posso acusar. É, então, pronto. Eu vou... Até onde a frase foi não provou que... Ah, sim, perfeito. tá, muito bom. Não provou que... A obrigação da defesa por áreas eram para a reposição, que não demonstrou quantos servidores desligados ou acordados, vagas, quantos contratos foram inseridos durante o... né? Quantas licenças, né? Aliás, há que licenças e exceções não são... Portanto, não são reposições. E mesmo que provado que era para a substituição de professores, obrigatoriamente... Por exemplo, da efetividade, né? efetividade dos institutos posicionais. Então, em... estando o letivo em andamento, necessário manter os professores de aula mesmo contra o processo seletivo ou sem processo seletivo ou para a substituição ou não, quer dizer, com tudo, com todas as habilidades que acabam de ser mencionadas, né? Mas, caberia multa aos gestores. Então, essa é a sugestão da área técnica. O Ministério Público de Contas, analisando o feito, observa que as contratações temporárias não têm sido objeto de registro. O gestor alegou, né? Mas não provou que se tratavam de substituições, né? O Ministério Público de Contas acata a justificativa do gestor quanto ao quantitativo de turmas que permaneceram iguais, porque não há notícia de que foram criadas novas turmas, né? O acordo mencionado pelo secretário, que é o acordo do Tribunal de Contas do Estado do Acre, 9.612, de 2016, diz que pode repor em caso de exoneração de servidor ativo e provisório da educação, saúde e segurança, desde que não aumente a despesa total com o pessoal. Então, mesmo se tratando de professor provisório, está albergado pela decisão da corte, objeto do acordo que eu acabo de mencionar. O que é importante mencionar é que o Estado tem muito provisório quando deveriam ser servidores efetivos. O provisório deveria ser exceção, mas está virando regra. As contratações precárias vêm se perpetuando ao longo dos anos. O próprio gestor afirma que o ensino infantil de quinto... Primeiro, o que é autônomo para apurar a contratação direta sem concurso público ou processo seletivo das margens de 2000. Foram notificadas sem prejuízo do encaminhamento apurado ao Ministério do Público do Estado exatamente desse fato. Contrações sem concurso público e sem processo seletivo. Este é o parecer. Senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso conselheiro relator, Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa... Conforme o senhor viu, a defesa praticamente ela alegou o seguinte, se eu tinha orçamento eu podia contratar. Então, ela esqueceu a lei de responsabilidade fiscal, deixou aqui de lado, e quando a gente fala em poder substituir os efetivos, beleza, nos provisórios também não é carta em branco, não, porque o provisório não tem limite de contratação, porque não tem lei que determine, então, também não é assim. E está tudo dentro do mesmo limite no geral. Agora, nós fazemos nas prefeituras, também tem que ser no Estado. Mas aqui, cabe a destacar, independentemente dessa discussão, que a instrução caracteriza, que, no marco foi contratado, foi constatado ao longo da instrução, a contratação de professores de forma direta, sem realização de processo seletivo. e isso não é grave, isso é gravíssimo, tá? Então, ou seja, aí o contrato de dois mil e poucas pessoas se chamando, aí a gente começa a entender, às vezes, até a força política que tem a secretaria, porque não é assim, é uma regra administrativa, essencial. E, além do mais, a própria PGE, ela escreve o seguinte, ademais, cumpre aqui, pontuar, que a continuidade da admissão de significativo volume de pessoal mediante contratações precárias, que são essas, sem nem processo seletivo, afigura-se, além de inconstitucional, perniciosa ao interesse público, quem diz isso é a própria PGE. E a primeira inspetoria, no seu relatório, bem elaborado, trouxe o processo de informações relativas ao plano estadual de educação, referente ao DCN, de 2015 a 2024, demonstrando o descumprimento por parte do gestor das metas relativas à diminuição da mão de obra. É certo que aquilo estava no começo, mas o processo seletivo tinha que ter regra. E a inspetoria também ainda ressalta que, todavia, responderá acerca da impossibilidade de se confirmar que as admissões de correntes dos processos seletivos e análises tratam, inclusive, de reposição do pessoal. Não tem nada que diga que até essas contratações que eu faço sem processo seletivo é para reposição do pessoal. não tem regra, não tem quantidade, não tem um mapa, não tem relação de escolas, não tem número de professores, não tem nada. E quando o gestor foi chamado para informar isso, ele se manteve calado, não trouxe nada para dentro do processo. Então, em função disso, e aqui em função da forma, da contratação irregular, voto pela aplicação de multa no valor de R$ 14.280, ao senhor Mauro Sérgio Ferreira Cruz, secretário de Educação, com fundamento no artigo 89 da Lei nº 38, tendo em vista a narrativa de secretário de Educação e da contratação do pessoal de forma direta pela comunicação ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos. Você quando vota? Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Lúcia. Como conselheiro relator, senhor Lúcia? Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Excelência, eu queria só fazer um registro quanto ao processo anterior, que eu fiquei sem conexão, falei, mas não fui ouvida, é que eu me declarei sob suspeição em face da minha relação de parentesco com a gestora Savana Carvalho no processo anterior. E nesse acompanha o relator. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 138.197. A palavra está com o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. este processo é um pedido de revisão apresentado pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito de Santa Rosa, em face de uma multa de 14.280 aplicada em virtude do aumento da despesa total com o pessoal quando já estava acima do limite máximo no primeiro quadrimestre de 2018. A segunda inspetoria no seu relatório sugere indiferimento do pedido porque não encontra fundamento para justificar a utilização do acordo no recorrido. O doutor Parque se pronunciou através do seu luxo procurador-chefe doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, excelência. Passamos a palavra ao... Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor ouviu, o gestor foi multado em 14.280 reais em razão da extrapolação da despesa total com o pessoal e não a doação das providências para a sua redução no prazo e nos limites estabelecidos em lei. As alegações são simplesmente de que o município é distante da capital e quase sempre sem comunicação por telefone ou por internet. Então, esses não não são fatos capazes de lidir a decisão já tomada por este tribunal conforme pontua a área técnica. Inclusive, após reclassificar as despesas totais com o pessoal, incluindo os servidores terceirizados, a despesa total com o pessoal apurada no processo recorrido aumentou. Antes, era 63,75% da receita corrente líquida e agora passou para 65,33% da receita corrente líquida. Não há impugnação específica do gestor com relação aos fundamentos de decisão. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento e não provimento do pedido. Devolvemos a palavra ao conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, pelo recebimento do recurso, seu próprio tempestivo e no mérito pela sua improcedência e após pelo ativamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, seu presidente. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe o relator, seu presidente. Conselheiro José Ibamar. Acompanhe o voto, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, com o processo 138.225. Obrigado, excelência. se trata agora este processo de um pedido de revisão também do senhor Francisco de Assis Fernando da Costa, prefeito do município de Santa Rosa, em face de uma multa de 3.570, que foi aplicada pelo não envio das informações relativas à despesa de pessoal em cumprimento à resolução deste tribunal número 102. E, como acontece nessa situação, em função de uma decisão do tribunal de acatar, mesmo que tempestivamente, aqui foi apresentada a documentação que estava atrasada e foi colocado este recurso. A DAF opina pelo deferimento do pedido e pela exclusão da multa, visto que terem sido encaminhadas, mesmo que a posterior, as informações do FUNDEB. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro. É o relatório, senhores. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se das informações relativas à folha de pagamento e demais informações da despesa total com o pessoal da origem, enviadas em tempestiva, mais enviadas. Então, de acordo com a jurisprudência da corte, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso. Deixa eu aparecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao conselheiro relator, Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, em função da ata, onde definimos esse entendimento pelo recebimento do recurso no mérito pela procedência do pedido para cancelar a multa aplicada no acordo de 1660. Após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro, conselheira Dulce. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Conrelator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Conrelator, excelência. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 138.266. Obrigado, excelência. Trata agora o processo do pedido de revisão do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, com o prefeito do município do Senador Guilmar, com o objetivo de reformar o acordo de 2134 da Câmara, da primeira Câmara. que ele aplicou uma multa de R$ 3.570,00 em função do envio intempestivo referente ao segundo bimestre de 2017. Ele apresenta algumas alegações, inclusive fala do afastamento dele, mas tudo isso ocorre fora do período em que ele esteve afastado. O doutor Parques pronunciou através de ser Luiz Procurador do doutor Sérgio Cunha Mendonça, é um relatório, Sérgio. Com a palavra o nosso procurador Júlio Isidro. Obrigado, senhor presidente. Esse processo do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia traz as mesmas justificativas que ele já apresentou em um processo inclusive julgado nessa sessão. Ou seja, não pôde encaminhar as informações tempestivamente porque ele estava afastado judicialmente, estava preso. A análise técnica verifica que a prisão ocorreu, o afastamento ocorreu em 2018 e o prazo final para encaminhamento da remessa, no caso, segundo bimestre de 2017 e primeiro quadrimestre de 2017, era o final de maio de 2017. Então, com essas considerações pelo não provimento do pedido, senhor presidente. Obrigado. 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 Devolvemos a palavra ao nosso conselheiro relator, Antônio Jorge Maleiro. Obrigado, excelência. Inclusive, se fosse hoje, ele até teria uma multa ampliada, porque ele atrasou praticamente 130 dias do prazo. Então, nesse sentido, e com o mesmo entendimento, por conhecer o pedido de revisão e no mérito por julgá-lo em procedente e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência? Votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro, não, já saiu, é conselheira Dulce. Com o relator, saiu isso. Conselheira Nalu Gouveia. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com o voto do nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Relator, excelência. Bom, então fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 139.155. Obrigado, excelência. Esse processo trata de uma inspeção após comunicação da DAFO, a presidência, onde noticia a veiculação no site da Câmara de Acrelândia, que os vereadores fixaram subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários com reajuste agora para a legislatura que iria ser iniciada posteriormente, mas eles tinham um percentual de despesa de pessoal acima do limite prudencial. Foi feita a análise, foi verificado que, inclusive, eles depois não fizeram esse pagamento e também não foi encontrada a lei sancionada. o doutor Parque se pronunciou através de ser procurador do doutor Sérgio Cunha Mendonça. Cabe aqui mencionar, inclusive, o cuidado e o zelo que teve para se proteger o erário e acredito até que tenha sido atingido. É o relatório, excelência. Com a palavra, o nosso procurador João Exílio. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor ouviu, o senhor Hederaldo Caetano de Souza, prefeito de Acrilândia, teria encaminhado à Câmara Municipal de Acrilândia reajuste de subsídios do prefeito e desprefeito do secretário do Número desse tribunal noticia este fato e pede a abertura deste processo, uma vez que aumentar a despesa total com o pessoal até 31 de dezembro deste ano, 2021, é conduta vedada pela Lei Complementar Federal nº 173 de 2020, artigo 8º, que alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que não pode haver qualquer... não se pode considerar... e até 31 de dezembro de 2021, a qualquer tipo, observa que os projetos de lei nº 56, 57 e 2000, tratam da matéria, prefeito, vice-prefeito, secretário, e o outro é de vereadores, foram aprovados pela Câmara em 19 de novembro de 2020. ocorre que não foram publicados. A área técnica verificou no Diário Oficial do Estado, no site da Prefeitura, no site da Câmara, no Eleges, e não consta a publicação de lei nesse sentido. Aí, analisou também as folhas de pagamento de janeiro e fevereiro, e nessas folhas de pagamento, observa que os subsídios estão sendo pagos de acordo com a lei municipal anterior, a 608 de 2016, sem qualquer acréscimo. Em razão disso, presume que os projetos de lei não devem ter sido sancionados pelo prefeito, embora não haja evidências de veto nesse sentido. Mas, com todas as cautelas já mencionadas, verificação de hora oficial no site da Prefeitura, no site da Câmara, no Eleges, na folha de pagamento, verifica-se que pelo menos não estão sendo pagos os valores constantes desses projetos de lei. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é acompanhando o entendimento da área técnica pelo arquivamento dos autos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores e senhores. Devolvemos a palavra ao nome do relator conselheiro Antônio Valeiro. Excelência, o entendimento é o mesmo, no entanto, para coroar o zelo da DAFO. Eu voto pela comunicação ao senhor Olavo Francilino de Resende, prefeito de Aquilândia, para que observe, além dos demais parâmetros legais, a vedação contida no artigo 8º, inciso 1, da lei 173, que é aquela que, para não conceder, eu reajuste a qualquer título até 31 de dezembro de 2021 e a possibilidade de estilo pelo ativamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Beiros. Perdão, presidente, estava desligado o meu telefone, acompanhe o voto, sim. Conselheira Dulce. Bom relator, excelência. Realmente, a lei que aconteceu em razão da pandemia proíbe, é uma lei de 2020. Bom relator. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Com relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge? Malheiro, com o processo 136.926. Excelência, eu pediria para retirar de pauta o processo. Pois não, conselheiro, continua com a palavra com o processo 138.189. Obrigado, excelência. Obrigado, excelência. tem sido mostrado, tem sido mostrado extremamente eficiente nessa situação e agora ele apresentou os documentos e pede para retirar. O parquê se pronunciou através do procurador Mário Sérgio Nélio de Oliveira ou relatório, passamos a palavra ao nosso procurador João Isílio. Obrigado, senhor presidente. Considerando que o gestor encaminhou os dados, mesmo que intempestivamente em 21 de dezembro de 2017, quando o prazo era 30 de maio de 2017, e considerando a jurisprudência desta Corte de Contas, consolidada na ata publicada no Diário Relatrônico de Contas nº 794, de 2 de fevereiro de 2018, pode ser ministerial da Lava do Procurador Mário Sérgio Nélio de Oliveira e pelo conhecimento do pedido numérico pela sua procedência. Uma palavra ao nobre relator Antônio Jorge Malleira. Obrigado, excelência. E assim, em função de estarmos todos alinhados, o relatório de auditoria, o doutor Paquê, a ata que unificou essas decisões pelo recebimento do recurso e no mérito com base nessa ata pela procedência do pedido e cancelamento da multa aplicada no Acordo 1465 de 2017 da Primeira Câmara e após pelo ativamento dos autos e como voto, excelência. Em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Dulce. Conrelatou, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Conrelatou, seu presidente. Conselheiro José Ibamar. Conrelatou, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, excelência. Bom, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 138.320. Obrigado, excelência. É o processo agora, um pedido de revisão do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, prefeito do município de Manuel Urbano, pela aplicação da multa de 3.570 reais em função do, na implantação do portal da transparência. O gestor apresentou o pedido de revisão, apresenta razões em síntese à distância do município, para a capital, dificuldades de comunicação, fraca rede de internet. A segunda inspetoria sugere indiferimento. O doutor Parquês se pronunciou através do seu justo procurador chefe doutor João Enzido de Melo Neto. É o relatório, Sérgio. O som, excelência, está desligado. Com a palavra o nobre procurador João Enzido. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, foi votado por este tribunal em 3.570 reais em razão da não implantação do portal de transparência, lei complementar, lei federal número 131 de 2009. Em suas alegações, o gestor afirma que o município é distante, constantemente, sem acesso ao serviço de internet e telefonia e que a omissão já foi sanada. A análise técnica procedida por este tribunal informa que, em consulta ao portal, em 21 de janeiro de 2021, verificou que existe o portal. no entanto, no entanto, não constam desse portal os instrumentos de transparência da gestão fiscal, ou seja, a prestação de contas e os relatórios de gestão fiscal dos últimos cinco anos, de 2014 a 2018, que é o objeto do processo recorrido, 138, 305. O Ministério do Público de Contas observa que não é razoável que agora, em 2021, 12 anos após a edição da Lei Federal 131, 2009, ainda estejamos diante de casos em que os gestores não implantaram efetivamente seu portal de transparência. essa omissão, no nosso entendimento, beira a má-fé e o desleixo com a coisa pública. Essas são as considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores sossegados. Com a palavra, o nobre relator. Nessa mesma linha, excelência, pelo recebimento do recurso e pelo seu indiferimento e após pelo arquivamento dos áudios, é como o voto, excelência. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Onde o voto, senhor presidente? Conselheira Dulce. Qual o relator, senhor presidente? Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ibamar. Qual o relator, senhor presidente? Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Bom, então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo da conselheira Dulce. É o 139.075. Com a palavra, conselheira Dulce. Obrigada, senhor presidente. Eu vou retirar esse processo de pauta, tendo em vista não constar na publicação da pauta o nome do advogado. Obrigada, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Como já cumprimentei a todas, a todos, vou passar direto ao processo. Processo 138.237. O presente processo é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito do município de Santa Rosa do Purus, contra a decisão contida no acordo 10.957 de 2018, onde lhe foi aplicada a multa de 14.280. Há toda uma instrução aqui, e ele questiona muito, a segunda IGCE tem seu posicionamento, e o Ministério Público, por meio de ser iluso procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronuncia no feito. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Com a palavra, o novo procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão formulado pelo senhor José Francisco de Assis Fernandes da Costa, então prefeito de Santa Rosa do Purus, em desse favor do acordo número 10.957 do plenário, exalado nos autos do processo número 24626-2018-40, que multou o gestor em 14.280 reais em face da apuração de aumento da despesa total com o pessoal no período de exigência de sua redução. Sob a perspectiva da ampla defesa e para fins de correção de qualquer erro ou engano, o pleito preenche os requisitos de aninissimilidade. com efeito os argumentos do peticionário de que houve redução da despesa a partir do segundo bimestre posterior ao advento dos ingressos em questão e de que a corte diante de esforços de redução do gasto exclui a aplicação da multa nas hipóteses por exemplo dos acordos 11.104-2019 e 11.151-2019 não foram acatados pela instrução pois não foram não foi verificada a similaridade entre o objeto destes autos e o que foi julgado nos acordos que acabam de ser referenciados. Isto posto e não havendo qualquer erro ou engano a reparar o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido e pela sua improcedência. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Neto de Almeida. Passamos a palavra à conselheira relatora Malu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Vou direto a voto conhecimento do recurso de reconsideração e no mérito por negar de seu provimento visto que os argumentos trazidos aos autos não são capazes de promover a reforma do acordo número 10.957-2018 para a TCEA que dá conhecimento dessa decisão recorrente e após pelo arquivamento dos autos é o voto, senhor presidente. Em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto Conselheira Dulce Com a relatora excelência Conselheiro José Ribamar Com a relatora senhor presidente Conselheira Maria de Jesus Com a relatora excelência Então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora permanece com a palavra com o processo 137.799 Obrigada senhor presidente o presente processo trata de inspeção instaurada com fundamento em denúncia sobre o fornecimento de carne com valores abaixo do preço de mercado de responsabilidade sobre Petrônio Aparecido Chaves Antunes diretor-presidente do DERAC O feito se originou a partir da comunicação interna 124.220 houve toda uma instrução da nossa terceira IGCE e o Ministério Público por meio do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia as folhas a folha 687 é o relatório senhor presidente Com a palavra o nosso procurador João Enzido Obrigado senhor presidente O DERAC Departamento de Estradas e Rodagem Infraestrutura Hidroviária Aeroportuária do Acre adquiriu carros da empresa FreeCard distribuidora Eirele em razão do contrato número 620 047A em 2020 com preços abaixo de mercado isso configuraria no entender da área técnica preço inexequível a defesa pontua que do valor contratado pagou só 4,85% em 2020 o que equivale ao montante de R$ 28.961,85 e destes apenas R$ 1.764,60 estavam com preço abaixo de mercado o restante foi objeto de repactuação entre o DERAC e a empresa em razão de ajuste financeiro e o valor já está condizente com os preços de mercado com essas considerações o parecer ministerial acompanha as conclusões da área técnica pelo arquivamento do processo devolvemos a palavra ao nobre relator conselheira Nalu Gouveia obrigada senhor presidente notificação do senhor Petrone aparecido chave Antunes diretor presidente de R$ 1.764 para que tome as medidas cavíveis para que nos editais de licitação sejam previamente publicados critérios para desclassificação de proposta por inexibilidade devendo ser assegurado aos licitantes a oportunidade de comprovação da executividade de suas propostas o artigo 48 inciso 2 a linha parágrafo primeiro a linha A e B da lei 86693 notificar o senhor Petrone aparecido chave Antunes diretor presidente do DERAC para que tome conhecimento dessa decisão e após as formalidades de Chico pelo ativamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro voto com a nobre conselheira relatora conselheiro Antônio Cristóvão o Antônio Malheiro obrigado excelência excelência esse foi um processo que eu não entendi muito bem entendi o início ou seja o concorrente não quer não quer que seja feito um contrato abaixo do preço dele aí ele faz uma denúncia e aí em função dele ter dito o preço está muito baixo se mantém se está entregando o preço não é inexecuível inexecuível é aquilo que não se executa aí eu pressiono o contrato e aí aumenta os preços para deixar de ser inexecuível e voltar a se pagar caro não entendi o processo preço inexecuível é aquele que eu não consigo executar se eu estou executando eu não tenho que corrigir nada então não entendi muito bem mas eu acompanho o voto agora pelo arquivamento mas não entendi mas é isso houve uma correção de preço houve uma correção de preço sem necessidade porque se o cara está entregando no preço que ele propôs que é abaixo do preço de mercado o preço não é inexecuível mas de boa e assim só para entendermos o trem senhor presidente me permite uma questão de ordem sim eu queria só fazer uma referência a esse comentário do conselheiro Antônio Maleri em razão do seu voto realmente requer uma explicação mas o voto da conselheira Nalu foi perfeito porque ela notifica para que o edital futuramente ele diga quais são as hipóteses de inexecuibilidade mas faculte ao fornecedor a oportunidade de justificar o seu preço ele pode ter comprado por um preço menor em razão de alguma escassez ou de alguma abundância e poderia fornecer isso ou então ele simplesmente poderia querer atestado técnico ele oferece sem ter lucro mas para ter um atestado técnico para vender futuramente vossa excelência já foi relator de um processo em que eu acho que na construção de uma ponte também foi verificado isso o preço a empresa queria era fazer a obra para poder adquirir capacidade técnica e participar de novas licitações e assim por diante então apesar dessas considerações agradeço o Apasto mas para dizer que a decisão o voto da conselheira relatora é prestigiar exatamente isso tem que ter a oportunidade do gestor se defender aparentemente seria um preço inexequível mas nesse caso que é fornecimento não é obra se está sendo entregue em tese a administração é quem estaria ganhando com isso obrigado isso a regra da inexequibilidade ela não é reta ela tem que permitir o fornecedor mostrar que ele consegue aquele preço que está lá eu não posso simplesmente classificar ele antes de ouvir que é esse caso da ponte que aconteceu que eu sempre conto até aconteceu comigo lá em com a Petrobras quando nós colocamos a ponte pelo preço em vez de botar o preço unitário era o preço de um metro na ponte e aí nós dissemos que a madeira estava encostada porque o preço global era o que estava lá não fomos desclassificados a obra foi construída então a inexequibilidade que é o caso se eu estou entregando o preço não é inexequível é um preço real é isso aí é o que tem é um comunicado dos fornecedores de carne deles acompanharem a entrega da carne se a carne está sendo entregue e fiscalizada conforme está no contrato então eles estão reclamando até eu solicitei que a gente vai acompanhar junto com eles a entrega daqueles preços que estão abaixo porque quem está entregando por exemplo a fundação hospitalar entrega uma carne boa porque lá existe uma estrutura que acompanha a Universidade Federal do Acre do mesmo jeito se eles pedem filé é para entregar filé e eles querem que seja se é para entregar nos órgãos de saúde educação deracres aquilo que está na pauta segundo os os que tiveram aqui comigo que são fornecedores de carne também quem está entregando não tem condições sanitárias para entregar e por outro lado não se sabe se o recebimento da carne é aquela que está prevista no contrato essa é a reclamação por isso que eles reclamaram do preço mas tem que se acompanhar também esses que vieram reclamar porque até o modo de eles estão praticando eles estão praticando o preço de mercado não dá inclusive um é fornecedor da Universidade está com déficit porque o preço ele ganhou com o preço anterior da elevação do preço da carne e se sente orgulhoso de estar cumprindo o contrato então há um problema no fornecimento de carne nos órgãos que estão licitando como o último voto foi do conselheiro malheiro agora com a palavra a conselheira Dulce com a relatora senhor presidente conselheiro José Ribamar com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relator excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora continua com a palavra com o processo 137.490 obrigada senhor presidente trato presente processo da prestação de contas da companhia de saneamento do estado do Acre relativo ao exercício 2019 de responsabilidade dos senhores Marcelo Messias de Carvalho diretor-presidente Luiz Gonzaga Mendes contabilista e o Ender Deze do Nascimento controlador interno ela veio tempestivamente a auditoria financeira e orçamentária da sua terceira IGCE manifesta-se em dois momentos nos autos e o Ministério Público de Conta por meio de seu indústrio procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se as folhas 316 a 321 é o relatório do senhor presidente passamos a palavra ao nosso procurador João Izido Obrigado obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Carvalho diretor-presidente foi encaminhada a esta corte de contas tempestivamente no dia 12 de maio de 2020 cumprindo assim a determinação constante da resolução TSEAC número 87 de 2013 citado o gestor e o contador senhor Luiz Gonzaga Mendes apresentaram defesa conjunta as folhas 155 barra 158 e novamente as folhas 161 barra 164 o relatório conclusivo constante as folhas 305 a 311 consta as seguintes inconformidades 1 divergência entre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício referente a conta resultado do exercício no total de 1.206.249 reais e 18 centavos além da ausência do valor das transferências financeiras recebidas junto à demonstração do resultado do exercício apresentada pela instituição no valor de 3.195.783 reais e 52 centavos 2 a ausência de registro das despesas do anexo 2 na demonstração de resultado do exercício no montante de 3.195.736 reais e 51 centavos 3 balanço patrimonial de 2009 com mudanças estruturais resultando ausentes os critérios para a apresentação dos prejuízos acumulados da instituição que tiveram redução drástica entre 2017 e 2019 4 registro sucessivo de valores pendentes de recuperação junto a terceiros contas a receber de usuários no montante de 2.866.716 reais e 13 centavos cujo saldo vem sendo transportado de outros exercícios sob risco de supervaliação de ativos da companhia 5 não registro do prejuízo apurado na demonstração de resultado do exercício no valor de 1.431.870 reais e 39 centavos junto a conta resultado do exercício do balanço patrimonial e 6 a ausência das guias de recolhimento e comprovantes de pagamento referente ao parcelamento de débitos previdenciários autorizados pela lei 11.941 de 2009 e demais débitos junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil referentes à amortização ocasionando dano erário no valor de 3.106.578 reais e 48 centavos em decorrência da não comprovação do recolhimento do parcelamento O processo foi recebido pelo Ministério Público de Contas eletronicamente em 7 de dezembro de 2020 Quanto aos itens 1, 2 e 5 causa estranheza a alegação da defesa de que os gestores não teriam acesso aos lançamentos contábeis e que não teriam como realizar ou fazer qualquer apuração de resultado e registrar no balanço patrimonial na conta de resultado do exercício Como bem colocado pela instrução a contabilidade é feita pelos gestores da instituição e reporta a informação no caso da SANAG Portanto tais alegações não se mostram razoáveis Quanto ao item 3 a defesa relata que tal redução drástica trata da transferência do termo de sessão da SANAG para o Depasa onde foi transferido todo o patrimônio da empresa incluindo seus ativos edificação rede de distribuição maquinários imobiliários e outros bens como também a parte passiva para o governo do estado Tal alegação foi descartada pela área técnica pois não apresentaram documentos comprovando tais afirmações e não apresentaram explicações sobre a mudança estrutural do balanço patrimonial indicada no relatório inicial Sobre o item 4 a defesa argumenta que da mesma forma quando houve a sessão da SANAG para o Depasa também havia ativos a receber de usuários fato que também foi repassado e que este não tem como fazer a devida baixa em tais valores visto que não tem acesso ao sistema Tal argumentação é rechaçada pela diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal por serem inconcebíveis já que a contabilidade é registrada pelos gestores da instituição que reportam a informação contada sobre todas essas irregularidades contadas apresentadas o que se pode concluir é que a transferência dos ativos e passivos da SANAG para o Depasa se deu sem as devidas precauções quanto aos registros contados sobre o item 6 a instrução relata que a enorme maioria das guias de recolhimento apresentada pelos gestores estavam desacompanhadas dos comprovantes de pagamento assim o total da despesa devidamente comprovada foi de apenas R$ 50.459,81 quando retirado esse total do valor registrado sobre o elemento de despesa R$ 46.90,71 principal da dívida contratual resgatada no montante de R$ 3.157.34,29 encontramos o valor indicado no item 6 deste parecer ou seja o que a área técnica fez foi pegar o valor registrado no balanço como despesa efetuada e comparou com os comprovantes de pagamento acostados nos autos a diferença encontrada foi classificada como dano erado pois os demonstrativos registram que houve o gasto mas o gestor não os comprovou antes o exposto este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido 1 eu e te acorde considerando irregular a prestação de contas da Sanacres de 2019 de responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Carvalho diretor-presidente ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 6 deste parecer com fulcro no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 condenar o gestor a devolver ao estado do Acre devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento nos termos da autorização incerta no artigo 54 capta da lei complementar estadual número 38 barra 93 a importância de 3 106 574 48 centavos correspondente ao item 6 deste parecer 3 condenar o gestor pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta dosada a critério do plenário nos termos da autorização incerta no artigo 88 da mesma lei e 4 pela aplicação de multa sanção ao senhor Marcelo Messias de Carvalho diretor presidente da Sanac e ao senhor Luiz Gonzaga Mendes contador dosada a critério do plenário para cada um com base nos fatos noticiados nos itens 1 2 3 4 e 5 deste parecer e a autorização incerta no artigo 89 e 6 2 da lei orgânica deste tribunal este é o parecido da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra nobre relatora conselheira Nalu Gouveia Obrigada senhor presidente vou direto ao voto julgar irregular nos termos do artigo 51 inciso 3 b e c da lei complementar estadual 3893 a prestação de conta da companhia de saneamento do estado do AXANAGRE relativa ao exercício 2019 sob responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Carvalho diretor presidente condenar o senhor Marcelo Messias de Carvalho diretor presidente a devolver aos cofres do tesouro estadual a importância de 3.106.574 reais e 48 centavos em virtude da ausência de comprovação dos valores pagos a principal da dívida contratual resgatada aplicar a multa ao senhor Marcelo Messias de Carvalho diretor presidente no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido o que equivale a 310.657 e 44 nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 3893 aplicar a multa no valor de 7.140 ao senhor Luiz Gonzaga Mendes contabilista em razão das graves infringências à norma legal consoante o disposto no inciso 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar estadual 3893 de 93 pelas irregularidades contáveis apresentadas acima notificar os interessados para conhecimento da decisão e após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Valmi Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu com com a devida desculpa e Vênia que eu faça a vossa excelência eu tenho ficado confuso e este é um processo que me deixa confuso acho que na sessão anterior nós aprovamos um prejuízo de 10 milhões de reais sem nenhum só lançado prejuízo no exercício 10 milhões de reais aprovamos a conta na ANAC sem nenhuma justificativa e agora nós percebemos que que o gestor aqui fez pagamentos provavelmente os encargos mas não apresentou o comprovante nós estamos pedindo a devolução dos 3 milhões 106 correto eu acho até que ele vai se defender vai fazer o recurso vai apresentar porque eu acho que foi verdade isso que está aqui mas eu fico confuso a gente deixou passar 10 milhões de reais sem nenhuma justificativa e vamos punir agora 3 milhões 106 que lá no fundo eu vislumbo que o pagamento foi correto e foi de recolhimento de dados dá para mais que essa só tem cargos para pagar então isso tem que tem me deixado confuso deixado confuso mas eu acompanho na entrego o voto da nova relatora com a palavra a conselheira Dulce com a relatora excelência conselheiro José Ibamar com a relatora excelência conselheira Maria de Jesus com a nobre relatora excelência então ficou por maioria nos termos do voto da conselheira relatora não por unanimidade excelência por unanimidade é eu estive conversando seria interessante conselheira Nalu vir na pauta depois até já falei aqui com o Guga a gente fazer um debate sobre esses investimentos de PPP que muitas vezes tem investimentos em que as ações subiram e então tem uma rentabilidade e quando no caso do da peixe da Amazônia quando cai como é que fica o gestor nessa situação ou a depreciação quando a depreciação é retirada e o patrimônio cai como é que fica então nós precisamos ter essa essa discussão para a gente ter com clareza para não se perder eu também às vezes fico na dúvida como é que fica a situação dos investimentos da Dom Porquito se o Estado tem ações na Dom Porquito e tem ganhos não teria devolução para o Estado assim esses questionamentos e essas dúvidas que o conselheiro Malheiro tem eu já vejo também do outro lado pelo lado positivo quando vem a prestação de conta como é que fica bom quando é com o processo 139.743 permanece com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia eu 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 só fico preocupada é assim ó quando diz assim que está bastante preocupado com o nosso voto os nossos votos as nossas decisões e aí fala que é nós deixamos passar 10 milhões e não sei quanto e agora nós não nós estamos pedindo os 3 milhões eu só quero dizer que no que me cabe eu não deixo passar nada assim é porque tudo depende de uma avaliação porque a minha preocupação é assim é que estão ouvindo a rádio e aí depois passou deixou passar não 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 eu não deixei passar nada é porque cada processo tem a sua avaliação própria né a gente tenta 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 é é procurar e ver ainda é aquela coisa o próprio presidente hoje disse fez uma avaliação que ele compreendeu porque que é um um tribunal mãe né uma conta mãe porque passa algumas coisas e não passa tudo é eu por mim não passava nada não não passava nada porque é dinheiro público dinheiro público é dinheiro público eu quero dizer que que tem inovações tem certas inovações na eu tive muita dificuldade nessa questão de PPP porque essa PPP ela ainda tinha mais um uma uma forma diferente porque ela ela tinha essa coisa das é dos empresários darem recurso próprio entendeu ela era 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 uma coisa bem diferente a gente ficou os técnicos ficaram com dificuldade nossos assessores ficaram com dificuldade eu particularmente fiquei com muita dificuldade mas aí a gente traz o voto e quando traz o voto bota para todos os os conselheiros eu só quero dizer que a gente não deixa passar nada é porque a gente é processo por processo e é difícil é muito difícil tá é mais vamos em frente é senhor presidente o processo 139 mil excelência só para eu colocar assim com a de vida vênia é porque eu procuro ser meio cartesiano e entender as duas coisas mas eu entendo quando a análise individual tem dificuldades é depois fazer uma regra única para poder colocar mas eu entendo quando e respeito todas as posições eu queria colocar isso sem nenhuma ofensa tá então eu queria só fazer essa observação inclusive conselheiro Malheiro como eu queria eu advogo uma coisa muito parecida com o senhor eu por mim se tivesse assim uma coisa cartesiana mesmo que a gente pudesse porque aí a gente fica mais segura mas é porque as inovações no serviço público elas são muito grandes lembra o quanto a dificuldade que a gente teve para chegar a uma conclusão no pro saúde foi muito difícil né então essas inovações ela deveria ter sido eu eu advogo a ideia de que se disputa também com o tribunal quando a assembleia quando for para a assembleia seria muito bom que o gestor tivesse essa sensibilidade né porque eu acho que todo mundo junto poderia inclusive dificultar muitas situações que depois foi pelo ralo né mas eu concordo com o senhor é porque realmente é respeitoso esse esse processo senhor presidente é uma medida cautelar de um procedimento administrativo aberto a partir da comunicação interna da DAFO número 73 de 2021 informando sobre o aumento de despesa realizada nos 180 dias anteriores ao final do mandato em descumprimento ao artigo 21 inciso 2 da lei complementar 101 por parte do chefe do poder executivo de acordo com as informações cadastradas no SIPAC olha aí o SIPAC o município de Porto Volta encontrava-se com a despesa de pessoal acima do limite 56.1 ao final do terceiro quadrimestre de 2020 destaque que foi publicado no diário oficial do estado do Acre 12.950 datado de 31 de 12 de 2020 a lei 350 de 2020 fixou os subsídios do prefeito vice-prefeito e secretário para o quadriênio 2020 e 2024 com efeito financeiro a partir do 1º de janeiro de 2021 assim em teso aumento de despesa com o pessoal decorrente da lei acima mencionada encontra-se em contrariedade ao disposto ao artigo 22 inciso 1 2 e 3 da lei de responsabilidade fiscal e da lei complementar 173 de 28 de 5 de 2020 de enfrentamento ao covid foi encaminhado ao ministério público é o relatório senhor presidente mas foi feito já a citação ao gestor passamos a palavra ao nobre procurador João Zinho obrigado senhor presidente na verdade esse processo trata da ratificação pelo plenário de uma medida cautelar concedida monocraticamente pela conselheira Nalu em razão da prefeitura de Porto Walter ter aumentado o subsídio de seus agentes políticos o que é vedado pela lei complementar federal número 173 de 2020 artigo 8 inclusive já foi objeto de outro processo julgado nesta sessão só que naquele processo não havia comprovação de que os valores tinham sido pagos nesse não houve pagamento com valores aumentados nas folhas de janeiro fevereiro e março e o excesso em relação aos subsídios que estavam sendo pagos anteriormente representa só com relação a janeiro fevereiro e março 85.661 reais e 65 centavos então nesse caso houve o descumprimento da norma que proíbe que até 31 de dezembro de 2021 se aumente subsídios dos agentes políticos pode aprovar a lei o que não pode é pagar e pode pagar depois de 2021 quando ultrapassar o prazo de vedação então com essas considerações o parecer ministerial da lábora do procurador Mário Sérgio Néria de Oliveira é pela ratificação da cautelar da medida cautelar concedida pela conselheira relatora sem prejuízo da posterior audiência do implicado e da conclusão da instrução para que se possa julgar o mérito deste processo este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores concedidos com a palavra a nobre relatora então como foi bem explícito pelo nosso procurador doutor João seria a ratificação da cautelar a cautelar tinha o o o seguinte a seguinte determinação que era a imediata e urgente intimação notificação do responsável senhor Sebastião Nogueira de Andrade atual prefeito do município de Porto Valter ou de quem eventualmente lhe seja substituído no cargo por ocasião do recebimento da notificação que promova num prazo improrrugável de cinco dias nítulos contados da publicação do diário a imediata suspensão do pagamento dos subsídios dos agentes políticos fixados na lei municipal 350 2020 sob pena de incidência pessoal do descumpridor do presente da presente ordem multa diária no valor de 500 reais sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência artigo 330 do código penal e outros conceptários legais já foi a imediata remessa ao ministério público é o voto senhor presidente seria a ratificação do pleno em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro com a palavra relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulce com a relatora excelência conselheira conselheiro José Ribamar com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus excelência eu ratifico a cota lá emitida pela nobre relatora pois não conselheira então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos agora para o processo 136.714 com a palavra o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira Obrigado senhor presidente senhor procurador-chefe senhoras e senhores conselheiros para o presente processo e processo autônomo instaurado após o encaminhamento da comunicação interna número 134 de 2019 a DAF que apontou a realização de dois pregões presenciais de número 134 e 137 de 2019 pela secretaria de estado de comunicação SECOM com critério de julgamento de menor preço global por lote o grupo de trabalho do Lincoln analisou a documentação juntada aos autos e concluiu pela regularidade dos editais citados o ministério público por meio do seu idoso procurador do processo de cunha de mendonça manifestou-se as folhas 510 a 512 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre procurador João Isidro obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de apuração da legalidade de licitação realizada pela secretaria de estado de comunicação objeto dos pregões presenciais número 134 2019 e 137 2019 que elegeu como critério de julgamento o lote ao invés do item a regra é que se faça por item salvo se comprovado que a vantagem para a administração julgamento por lote essa comprovação dessa justificativa deve estar por escrito e fundamentado nos alvos a área técnica observa que depois da instauração desse procedimento a origem justificou adequadamente a vantagem para a administração o critério de julgamento por lote e acatou essa justificativa é mais vantajoso era mais vantajoso para a administração contratar por lote e considerando o acordo 10.284 para 2017 do plenário deste tribunal bem como o enunciado número 247 da súmula do TCU o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça acompanha o entendimento da área técnica pelo arquivamento dos autos este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores funcionários passamos a palavra ao nobre relator conselheiro José Irmão obrigado senhor presidente meu voto é no mesmo sentido do ministério público da área técnica pelo arquivamento dos autos em face da regularidade do critério de julgamento de menor preço global por lote nos pregões 134 e 137 de 2019 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto excelência conselheira Luz conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra conselheiro com o processo 138.765 senhor presidente ouvido o ministério público e os nobres pares eu gostaria de julgar em bloco o item 29 30 e 31 da pauta ou se referir de recursos contra a mesma decisão ouvimos o nobre procurador de acordo senhor presidente conselheiro Gomes Ribeiro totalmente de acordo senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro de acordo excelência conselheira Dulce conselheira Dulce as vezes cai né conselheira Nalu já conselheiro presidente obrigada de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo excelência consiga novo conselheiro conselheiro José Irvamar pode conseguir pode seguir conselheiro os seus votos riba maternidade acho que ele perdeu a conexão também tá sem internet sim conselheiro Ribamar posso continuar presidente pode sim já conselheira Maria de Jesus ok tratam os presentes processos de recursos de reconsideração interposto pelos senhores Marcos Veniço de Oliveira Holanda Felismar Mesquita Moreira Marcos Lourenço Bezerra da Silva contra o acordo 11.141 de 2019 do plenário deste tribunal julgado na sessão 1.354 de 14 de fevereiro de 2019 que os considerou solidariamente que os condenou solidariamente a devolução aos cofres da autarquia o valor de 32.948 reais e 25 centavos em face da execução parcial da obra de infraestrutura no bairro Valdemar Maciel no município de Rio Branco acrescido de 10% de multa acessória nos termos do artigo 88 da lei complementar número 38 e 93 os recorrentes foram devidamente notificados do acordo e resignados com o teor da decisão apresentaram tempestivamente os recursos de reconsideração conforme certificado pela secretaria das sessões nos processos em suas razões os recorrentes alegam em síntese que a instrução originária não apontou o dano ao horário causado por eles pois a obra ainda não havia sido definitivamente recebida pela autarquia e que a inexecução parcial da obra relativa aos postos de vício de esgoto não foi demonstrada em memória de cálculo além disso argumentaram que a multa acessória aplicada no acordo recorrido é desproporcional e irrazoável em face dos atos praticados motivo pelo qual requerem a exclusão ou redução da penalidade a quinta espetoria analisou as justificativas dos documentos apresentados pelo que emitiu relatório conclusivo concluindo pela manutenção da decisão contida no acordo recorrido em face de os recorrentes não terem apresentado justificativas capazes de afastar a irregularidade do pagamento e das medições do contrato número 03-2012-033-A firmado entre o DEPASA e a ABU com engenharia e construção limitada especificamente em relação a elementos integrantes da implantação da rede de esgoto o Ministério Público por meio do Ministério Público se produciona em todos os processos é o relatório do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra ao nobre procurador João Zinho obrigado senhor presidente então nós temos aqui três recursos de reconsideração em desfavor do mesmo acordo que é o acordo 11.141-2019 deste plenário este plenário ao julgar o processo 21-182-2015-90 que tratava de um contrato firmado entre o DEPASA e a empresa ABU com engenharia e construção limitada cujo objeto era a realização de obras de infraestrutura no bairro Valdemar Maciel no município de Rio Branco condenou o senhor Felismar Mesquita Moreira diretor-presidente do DEPASA o senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva diretor de pavimentação e o senhor Marcos Vinícius de Oliveira Holanda fiscal do contrato ao pagamento solidariamente da quantia de R$ 32.948,25 em razão da inexecução parcial da obra no caso rede de esgoto postos de visita acrescido de multa acessória de 10% o primeiro recurso é do senhor Marcos Vinícius de Oliveira Holanda fiscal da obra que alegra aliás os três gestores alegam que a decisão contrariou a instrução porque a obra ainda não teria sido recebida definitivamente então a empresa poderia ter sido acionada para cumprir o contrato o objeto do contrato e a garantia dos serviços já estavam na garantia e que aí na execução parcial referente aos postos de visita de esgoto a instrução não apresentou a memória de cálculo para que eles pudessem fazer as respectivas impugnações também foi pontuada a inobservância aos princípios da proporcionalidade da razoabilidade uma vez que restou pendente apenas um item que é irregular que é esses postos de visita e o valor é de 32,948 e 25 então com essas considerações eles pedem a exclusão da penalidade ou alternativamente a redução dessa penalidade o senhor Felismar Mesquita de Moreira acrescenta também nos seus pedidos a condenação da empresa Abaco Engenharia solidariamente junto com os gestores e o senhor Marcos Lourenço também impede a responsabilização dessa empresa beneficiária a análise técnica verifica que o senhor Marcos Venícius de Oliveira fiscal do contrato atestou as medições que resultaram no pagamento dos serviços que não foram executados então não cabe ele alegar que não tinha responsabilidade e que a multa aplicada está de acordo aliás a área técnica pede para os três gestores depois de analisar as defesas que acrescente na condenação a aplicação de multa a sanção em razão do descumprimento da lei das licitações o senhor a área técnica diz com relação ao presidente o senhor Felismar Mesquita Moreira que ele era o presidente que geria o órgão quando foram pagos os valores referentes aos postos de visita não utilizados então ele tem responsabilidade a mesma constatação para o senhor Marcos Lourenço Mizerra da Silva e diretor de pavimentação eles eram os gestores na época dos pagamentos um atestou e os outros eram os gestores pagaram a 15ª medição foi na gestão dos peticionários o Ministério Público de Contas nos três processos opina pelo conhecimento dos recursos de reconsideração porque são próprios investidos no mérito pelo não provimento dos recursos uma vez que um atestou e os outros eram os gestores por ocasião do pagamento não concorda com a proposta da área técnica de acréscimo da multa sanção porque trata-se de recurso de reconsideração e o recurso é da parte e nesse caso não 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 está no efeito devolutivo da medida o reformácio impede aumentar a condenação extrapola o efeito devolutivo da matéria e só restitui o que foi recorrido eles recorreram com relação ao pagamento da multa acessória e do valor impugnado então não caberia acrescentar nesse momento em razão desse princípio mas o parecer da doutora Ana no processo 138 766 acata a sugestão do Feliz Mar Mesquita Moreira de incluir como condenada solidária a empresa aba com engenharia e construção limitada dos demais processos primeiro processo do Marcos do início e do último do Marcos Lourenço o Ministério Público não opinou com relação a essa inclusão mas opinou com relação ao processo do diretor presidente Feliz Mar então em resumo pelo conhecimento pelo não provimento do pedido pelo não aplicação da multa sanção e no caso do processo do Feliz Mar pela pela concordância de inclusão da empresa beneficiária pelo princípio da autotutela estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores devolvemos a palavra ao nobre relator conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente eu gostaria só de tirar uma dúvida com o nobre procurador senhor falou pela não aplicação da multa sanção seria não majoração da multa sanção seria isso é a diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal ela pede aplicação de multa sanção por descumprimento a lei 8666 de 93 o que foi a condenação é devolução e multa acessória de 10% então ela pede que acrescente a multa sanção e nós não concordamos com a aplicação da multa sanção em razão de isso se configurar reformação impede que não cabe porque o recurso é da parte e o efeito é só devolutivo com relação a matéria impugnada obrigado senhor procurador nosso voto também é nessa linha senhor presidente pelo conhecimento dos recursos de reconsideração por serem próprios e tempestivos negando-lhes provimento mantendo-se em tópico a decisão proferida pelo plenário deste tribunal na sessão 1354 do dia 14 de fevereiro de 2019 por meio do acordo 11.141 de 2019 e condenou solidariamente os recorrentes senhores Felismar Moreira diretor-presidente do Depaz à época Marcos Lourenço diretor de pavimentação e Marcos Vinícius de Oliveira Holanda fiscal da obra a devolução aos cortes da autarquia do valor de 32.948 reais e 25 centavos em face da inexecução parcial da obra de infraestrutura no bairro Valdemar Maciel no município de Rio Branca crescido de 10% de multa acessória de acordo com o artigo 88 da lei complementar número 38 de 1993 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto excelência conselheira Duce com o relator excelência acompanhe o relator excelência conselheira na Lugoveia na Lugoveia com os votos senhor presidente finalmente o voto da conselheira Maria de Jesus relator excelência bom então ficou a unanimidade nos termos do voto conselheiro relator passamos agora para os processos da nossa relatoria que ele votou os três em bloco e aí eu passo a direção do trabalho ao nosso conselheiro Valmir Gomes Ribeiro obrigado senhor presidente eu agradeço a presidência e dando prosseguimento aos nossos trabalhos passamos a pauta com o processo 136 401 que tem como relatou o nobre conselheiro Ronaldo Polanco a quem conceda a palavra é o processo 32 da pauta o item 32 o microfone de vossa excelência está desligado desculpe trata-se de prestação de contas da Prefeitura de Cruzeiro do Sul Municipal de Cruzeiro do Sul referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019 a responsabilidade é do senhor Iberley Sousa Rodrigues Cordeiro prefeito município à época a área técnica é emitiu relatório preliminar as folhas 854 920 e constatou diversas inconsistências citados os responsáveis o Iberley de Sousa Rodrigues o prefeito e o Marcos Tiago Sara Oliveira contador à época não apresentaram defesa defesas as folhas 931 o Ministério Público de Conta fez pronunciamento às folhas 935 a 943 é o relatório senhor presidente obrigado com a palavra do Ministério Público obrigado senhor presidente regularmente instruído apurou-se após a fase do contraditório as seguintes irregularidades desse processo 1. abertura de créditos adicionais sem a existência dos recursos financeiros correspondentes 2. ausência de arrecadação dos tributos municipais quanto a este item o Ministério Público de Contas observa que houve sim arrecadação de IPTU no valor de 13.343.239 reais e 66 centavos o que ocorreu é que o IPTU arrecadado foi menor do que o do ano anterior que é 2018 em 2.919.351 reais e 94 centavos 3. ausência de inventário de bens móveis e imóveis no balanço patrimonial foi registrada esse título a quantia de 179 milhões 455 mil 592 reais e 48 centavos que não foram comprovados porque não apresentaram os inventários 4. inconsistência do patrimônio líquido em razão do que acaba de ser noticiado a ausência do inventário dos bens 5 não 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 foi despendido com os profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica o percentual de 60% dos recursos do FUNDEP a instrução apurou que só foram despendidos o valor equivalente a 59,08% da base de cálculo 6. também não foi aplicado o mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino que é 25% os gastos corresponderam a somente 21,45% da base de cálculo 7. não foram aplicados também os recursos mínimos na saúde que é 15% da base de cálculo e só foram gastos do equivalente a 14,40% 8. houve excesso das despesas totais com o pessoal do município que registraram gastos no percentual equivalente a 67,05% da receita corrente líquida quando o máximo é 60% e também do poder executivo que tem como máximo 54% da receita corrente líquida e os gastos corresponderam ao equivalente a 64,13% da receita corrente líquida 10. pagamento indevido de gratificação natalina e férias ao prefeito vice-prefeito e secretários do valor equivalente a 270.810,37 reais quanto a esse item o ministério público de contas contua que não é necessário que haja lei específica autorizando o pagamento da gratificação natalina e do texto das férias conforme entende de adapto pois o direito decorre diretamente da constituição federal artigo 39 parágrafo 3 esse é o entendimento do tribunal de contas de Minas Gerais além disso o supremo tribunal federal ao julgar o recurso extraordinário número 650 898 do Rio Grande do Sul entendeu que não existe diferença entre agentes políticos e demais agentes públicos em geral quando se trata de 13º salário e adicional de férias pois são direitos fundamentais o subsídio nós sabemos que é incompatível com outras parcelas remuneratórias mensais que não é o caso porque o texto de férias e o 13º salário são parcelas anuais e conforme entendeu o Supremo o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal que não é o caso do 13º salário e do texto de férias que são anuais pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual 11 ausência de parecer do controle interno e 12 não criação do sistema de controle interno não tem controle interno não tinha o parecer do controle interno com essas considerações o parecer ministerial da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça pela emissão do parecer prévio considerado irregular a prestação de contas de condições de 2019 e responsabilidade do senhor Iberley Souza Rodrigues Cordeiro e do contador Marcos Tiago Sara Oliveira valendo como irregularidades o que acaba de ser noticiado nos itens 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 do parecer ministerial e pela abertura de tomada de contas especial para apurar o noticiado no item 3 do parecer ministerial ou seja não comprovação do valor dos bens móveis e imóveis mediante inventário analítico este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente eu é como já bem é discriminado aí relatado pelo nobre procurador eu vou direto ao voto tendo em vista que não ocorreu a defesa dos responsáveis e ante a ausência de documentos essenciais para uma correta análise das contas em que pese a regular citação aqui eu acompanho parcialmente o relatório da área técnica e na íntegra o parecer do ministério público de contas então nesse sentido como são várias as as infligências o nobre relator já citou são 12 né não vou relatar da mesma forma pela abertura de tomada de contas especial aqui nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da nossa lei complementar estadual 38 barra 93 aqui para apurar as inconsistências contadas no valor de 179 mil 455 mil 455 mil 455 mil 592 reais e 48 centavos registrados nas contas de bens móveis e bens imóveis no balanço patrimonial consolidado sem comprovação por meio da atualização do inventário analítico de bens móveis e imóveis para apurar aqui a responsabilidade do senhor Marcos Tiago Sara Oliveira o contador da época dos fatos sobre as inconsistências contábeis mencionadas apurar a responsabilidade sobre o não envio de parecer emitido pelo controle interno também aqui pela determinação origem para que proceda a implantação do sistema de controle interno caso ainda não o tenha feito pela recomendação ao atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas pela notificação do senhor Iderley Sousa Rodrigues Cordeiro prefeito a época dos fatos Marcos Tiago Tiago Sara Oliveira contador da época dos fatos do resultado deste julgamento pelo encaminhamento e cópia dos presentes autos a Augusta Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para o julgamento final das contas de governo de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 1989 e finalmente pelo arquivamento dos presentes autos é o voto senhor presidente senhoras conselheiras e conselheiros em votação conselheira senhor Jorge Manheiro excelência eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator mas eu queria lembrar que em função da decisão do STF nós temos feito um novo regramento com relação a análise das contas de gestão que não foram analisadas aqui que é a abertura da tomada de contas especial para verificação de algumas despesas por exemplo com relação ao ONG que age lá e que nós já pedimos até a devolução de 12 milhões de reais neste exercício foi transferido 24 milhões 362 mil 140 reais e 65 centavos então nós precisamos fazer a tomada de contas especial disso foi adquirido 20 milhões na parte de material de consumo precisamos fazer análise da gestão foram contratados 15 milhões de reais em serviços de terceiros temos que fazer análise com relação à gestão foram aplicados 18 milhões em obras temos que fazer análise foram comprados equipamentos 7 milhões e meio então em função disso acompanho o voto do nobre relator mas pediria também a abertura da tomada de contas especial para verificação da aplicação de recursos em transferência em instituições privadas material de consumo serviço de terceiros obras e equipamentos é como o voto eu incorporo o nobre presidente eu incorporo o voto dos elementos que traz o conselheiro Malheiro ao nosso voto eu acompanho o voto do nobre relator o nobre conselheiro o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o seu voto porque vossa excelência é aqueceu ao pedido do nobre conselheiro Malheiro então passamos a conselheira Dulce Neia o relator excelente só lembrando que no voto do relator já tem abertura de tomada de contas especial sim já tem abertura só no mas era só para o inventário só aqueceu os demais itens com o relator excelência muito bem conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente conselheiro Ribamater com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 138 223 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polan por quem conceda a palavra com relação ao voto anterior apenas não foi discriminado mas o valor é praticamente é o valor total do orçamento que está sendo pedido a abertura da tomada de contas especial não foi discriminado como o conselheiro discriminou que é melhor obrigado obrigado conselheiro é o 33 da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Raimundo Cipriano de Oliveira ex-presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano contra a decisão contida no acordo 10.541 barra 2017 plenário zaradas nos autos do processo eletrônico 138 211 tomada de contas da Câmara Municipal de Manoel Urbano exercício 2015 o pleno na ocasião ao proferir o acordo já citado aplicou a multa de 3.570 reais em razão da contratação direta fora das hipóteses legais o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira após conhecimento da decisão acima interpôs o presente pedido de revisão observando o prazo previsto aqui na nossa lei estadual 38 barra 93 a nossa segunda IGCE manifestou-se as folhas 12 a 15 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento o parecer ministerial a folha 20 e 21 é o relatório senhor presidente muito obrigado com a palavra o ministério público obrigado senhor presidente como se ouviu o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira inconformado com o julgamento por este tribunal das suas contas de 2015 que foram consideradas irregulares e ainda ele foi multado em 3.570 reais em razão de ter apresentado a prestação de contas intempestíveis de ter realizado despesas acima de 7% que é o percentual base de cálculo constante do artigo 29A da Constituição Federal de ausência do controle interno e da realização de despesas sem licitação protocolou o presente pedido de revisão alegando que tinha ausência de profissionais qualificados de assessoramento na localidade esse foi o argumento apresentado a área técnica não acatou o argumento uma vez que eles são ináveis para poder modificar a decisão anteriormente proferida o parecer ministerial da lábora do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira acompanha o entendimento da área técnica pelo conhecimento do pedido mas no mérito pela sua improcedência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir seu voto senhor presidente o nosso voto tem o mesmo conteúdo do parecer ministerial aqui é pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo senhor Raimundo Cipriano presidente da Câmara Municipal de Mané Urbano no mérito pela improcedência do pedido mantendo na totalidade o inteiro teor do acordo 10.541 barra 2017 barra plenário pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e finalmente pelo arquivamento dos autos é o nosso voto senhor presidente tem o mesmo do parecer ministerial ministerial então passamos a votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro Antônio Lote excelência conselheira Dulcinea Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria acompanho o voto relator senhor presidente conselheiro Riba Materidade acompanho o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência ok decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator agora passamos ao processo 130 887 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra senhor presidente da mesma forma que o conselheiro José Ribamar solicitou para julgar em bloco os seus processos eu também peço os três últimos processos da minha relatoria julgá-los conjuntamente ok passamos eu vou ouvir ministério público que acordo senhor presidente meus nobres pais já foram ouvido não tem o que consultá-los agora nesse momento então vossa excelência está com a palavra os três processos os três são processos de aposentadoria o primeiro é da senhora Raimunda da Silva 10 Acre Previdência Francisca de Figueiredo Silva Acre Previdência e Irassema Roge Acre Previdência tem relatório técnico nos respectivos autos e o ministério público opinou nos autos são os é o relatório senhor presidente muito obrigado com a palavra o ministério público obrigado senhor presidente conforme o senhor viu os três processos são processos de aposentadoria os três são de servidoras da Secretaria de Estado de Saúde a primeira Raimunda da Silva 10 a segunda de Francisca Figueiredo Silva e a terceira de Irassema Roge nos três processos a área técnica noticia obediência às normas legais atinentes à matéria com uma particularidade com relação ao segundo processo 135 325 que a área técnica recomenda que a aposentadoria o registro da aposentadoria se dê na referência 8 e não na referência 7 como foi concedido pela origem em atenção ao que já consta da súmula 2 barra 2016 desse tribunal com essas considerações os pareceres ministeriais nos três processos são pelo registro pela legalidade e registro da matéria neste ano são os pareceres senhor presidente muito obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto o voto tem o mesmo entendimento do parecer ministerial e a orientação que ele bem relatou de fazer a correção da servidora citada e em seguida encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e finalmente pelo arquivamento dos altos é o nosso voto senhor presidente votos passamos a votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto silêncio bem conselheira Dulce Neia Benício conselheira Nalu Maria acompanho os votos senhor presidente conselheiro Ribamata acompanho os votos senhor presidente conselheira Maria de Jesus não tem não tem decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e assim esgotado os processos em pauta do nobre conselheiro relator passamos trabalhos a presidência para dar prosseguimento com os meus agradecimentos palavra conselheiro Ronald Polanco presidente nós que agradecemos nobre presidente pela condução dos trabalhos e passamos aqui não tem expedientes passamos as comunicações com a palavra o nosso ilustre procurador João Isidro obrigado senhor presidente nada a comunicar conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente da mesma forma só quero agradecer a presença de todos que Deus abençoe a todos tenha um bom final de semana nada mais a comunicar muito obrigado conselheiro Antônio Jorge Malheiro da mesma forma excelência cumprimentar todos que nos acompanharam e nada mais a comunicar conselheira Lúcia obrigada senhor presidente registrar que nessa semana nós tivemos o dia do auditor de controle externo e assim para benquizar a todos os nossos servidores que trabalham nessa difícil tarefa de auditar as contas dos servidores públicos registrar também que ontem se comemorou o dia internacional da educação que é um instrumento é a base para a construção de uma nação sólida então fazer esse registro e também senhor presidente me solidarizar com todas as vítimas ainda dessa pandemia rogando a Deus que ele faça cessar todo esse sofrimento que tem lutado as famílias da terra muito obrigada da mesma forma seu presidente é parabenizar todas as auditoras e auditores pela passagem ontem do dia e em nome da auditora Ana que hoje vai estar a partir das 14 horas hoje já tem mais de 71 71 pessoas para assistir o curso dela o curso básico de licitação com orientações da nova lei 14.133 de 2020 vários municípios só da prefeitura de Rio Branco só da prefeitura de Rio Branco tem 21 pessoas tem prefeitura de Tarauacá Porto Valter Bujari do Tribunal Regional Eleitoral a prefeitura de Sena Madureira Porto Valter Assis Brasil Porto Acre e Acrelândia e a a MAC que eu aproveito a oportunidade para agradecer a MAC nos ajudou muito na mobilização com o Alexandro que nos ajudou bastante e a partir das duas horas a partir das 14 horas nós vamos estar com o curso aproveito a oportunidade e faço o convite ao senhor presidente para prestigiar o curso a partir das 14 horas é só isso senhor presidente pois não com a palavra o conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente primeiro lugar agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar presente nessa sessão agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da mesma parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e nada mais a comunicar conselheira Maria de Jesus comunicar excelência obrigada eu da mesma forma já fizemos a parabenizamos os auditores que é a nossa base né do tribunal de contas e queremos sempre estar fortalecendo o trabalho que eles realizam que é fundamental para o alicerce da democracia brasileira conselheira Nalu talvez eu não possa vou deixar com você essa essa missão hoje de fazer abertura pode deixar pode deixar vai ser um prazer ter representado depois depois ainda vou retornar aqui junto com eu não posso perder para o malheiro né o malheiro não tem uma falta rapaz e o João nós vamos estar aí de tarde em quatro horas estamos aí e aqui está a merenda viu estou descendo estou descendo presidente o João e o João rapaz o João eu estou impressionado ele está ele está questionando tudo no curso de IPI eu acho que o homem era para ser o melhor aluno o melhor aluno aquele aquele comando select foi ele que dominou foi ele que dominou né foi então mais uma vez agradecer a todos pela sessão e não havendo nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental e aí